Deve me ligar no FaceTime, me jogar... Há uma semana... Há uma semana atrás, era a mesma coisa pra mim. Né, Kurt? Um mega. É, eu me mudei de casa. Agora eu tenho uma de 50 Mega. E 70 de Upload. Eu tenho 1 Mega. Vai, abre lá, deixa que eu faça o bagulho. Quebra aqui, abre aqui. Abre aí. Deixa que eu faça o primeiro aqui, beleza? Deixa que eu faça. Vai sair do meio, você também. O que é essa merda? Me avise quando for pra me matar, hein? Eu com 0 de la puenta. 4 de pontos. Por que você pegou a besta? Ah, vou ter que relenciar. Vou relenciar, mano. Por que terminaram? Ele cagou, mano. Ele pegou a besta que eu já tinha pego. E morreu. Ouja quando a gente pega a bosta dos Dubl Points. não sei o tempão e morreu não sei o tempão e morreu Rodrigo ai eu te amo tá por isso que eu te amo não sei o que é que eu não sei o que é o Rodrigo Rodrigo e o Rodrigo ele tem 70 de piloto eu só tenho um Eu moro na Amazônia, bãe de p***. Eu moro na Amazônia, bãe de p***. Porra, fuga sua mãe. Deixa que eu pego a besta. Filha da p***. Já abriu, obrigado. Tá, deixa que eu pego a besta, beleza? Vou falar assim, The Curt Game. É, aí fica mais bonito. Valeu. Ah não, minha louca, vai tocar no c***, mano. Vou sair, falou pra vocês aí, falou, vou sair. Vou sair, falou pra vocês aí. Nossa, cuzão, mano. Foi o Rodrigo, né? Não, foi. Pera, segura esse zumbi aí. Deixa que eu use a besta, tá bom? Ah, mata um zumbi aí que tem dois, vou pegar a besta. Eu tô com três de ping só. Eu queria pegar o bilhetinho lá, mano, mas eu não sei pegar. Pô, Rodrigo, que você foi pegar minha arma, mano? Ah, eu vi, eu tava passando lá, daí eu abri a planta e de repente apertei quadrado sem querer... Aham, abri a sua mãe também que ela queria dar a pulpa. É sério. Curt, tem culpa aí? Nada a ver, mano. Eu que abri, aquela camuflagem é minha, mano. Vocês precisam me ajudar. Ai, ó, vamos levar o... Isso, parabéns. Deixa que eu revivo ele. Não, a gente precisa de todos, caralho. Pera. É, mais rápido. Será que dá pra não fazer isso? Pera. Alguém dá um suporte aqui, ó. Pega a bruxinha aí. Bora lá. Boa, vamos. Tem Max Sam aqui, do começo. Aqui deveria ter o DG4, o DG2, né? Mano... Oh, meu Deus do céu, viu? Alavança maior, como é que é? Ah, é um pesadelo, só pode ser. Ah, quem veio aqui comigo, opa? Fica aqui, senhor. Fica aqui, senhor. Fica aqui, senhor. Fica aqui, senhor. Ah, já era. Porra. Porra, isso é um burro pra caralho, né? Namorar. Quase. Nossa. Pera, não, 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 pera, não, pera, calma. Cuidado. Anda, caralho, anda, porra. Pelo da puta. Cuidado pra não pegar o cabum. Verdade. Opa! Tem cabum aqui. Olha que prestigio master list, gente. Véi. Master list. Ih, como você chegou no master daqui? Porra, mas como que o cara duplicou os ombros também? Duplica os dois, caralho. Ainda tá funcionando? Ainda tá funcionando? Porra. Então, daqui a pouco... Rodrigo! Ah. Ah, beleza. Eu tenho uma conta aqui. Deixa eu ver. Mas... Tá, beleza. Beleza. Abre aqui o bagulho. Posso pegar a besta ou não? Pera, vai, 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 vai. Abre aí a porta. Pera, pera. Quem tá com grana? Ah, já peguei. Fuda pra vocês aí. Não, 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 não. Relaxa. Ele vai pegar o bagulho lá então. Não dá nada. Ah, tem que pegar o bagulho lá embaixo. Ah, essas manifestações são diferentes. Tô falando baixinho, mas... Pela amor de Deus. Tô falando baixo. Tô falando baixo. Sou invencível. Não posso ser vencido. Sou invencível. Quem pode vencer? Espera. Olha, olha o cara problemático. Ele pega e fala assim, eu sou invencível. Quem pode me vencer se eu sou invencível? Não. Meu, meu, meu... Não sei porque, viu? Ah, vamo, vamo assim mesmo. Vamo assim mesmo. Vamo assim mesmo. Vamo assim mesmo. Ai... Vai, 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 vai... Nossa... Agora não, você são loucos! Vamo embora. Ah, eu vou abrir outro discrito. Vocês vão colocar a peça aqui ou não, mano? Venha logo. Daniel detona, Daniel Teixeira, rapaz. Vamos ver. Saber que o nome dele é Wesley. Oh, mano, vê se meu nome é Wesley. Vem, Vitio. Vem, fila da puta. Vem lá, fila da puta. Pera, pera. Coloca a peça aqui. Quem tá com a peça? Ninguém pegou a peça. É essa peça que você quer quer. Seguro aí, espera aí. Você queria? Eu já abri o waterfront aqui, ó. E a pele. Eu sou do de lara. Sai, 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 sai. Oh, não mata o zumbi não, hein. Tá com o Vitinho aqui. Tamo esperando o rei do kibe. Tamo aqui todo mundo, só volta o viado do... Ah, tinha que ser o viado. Tinha que ser o viado, né? Você vai, droga. Agora que eu tô colando aí. Se alguém tá aí... Pode começar. Não? Vai, começa. Henrique, passa aqui Henrique. Passa aqui Henrique. Eu fiquei fora. Ai, caralho. Eu vou ficar aqui fora porque causa ruim de você. que porra tá acontecendo? Calma. Eu não consigo passar aqui. Por favor. Deixa eu estou a cabeça de um, hein. Ah, eu tô sem grana aqui, ó. Claro que eu tenho problema. Eu tenho mais tempo. Não para de reclamar com o Rodrigo. Que delícia, cara. Eu estou a primeira. Eu estou a primeira. Quem quer a segunda, eu estou aí. Pera aí então. Puta, vai morrer todo mundo. Pera aí. Pera aí, Rodrigão. Calma aí, Rodrigão. Porra, Rodrigo. Eu vou estourar o resto, hein. Pera aí, mano. Calma aí, espera a última. Porra, Rodrigo. Ô, mano. Você tá cuzão, hein. Vai, mata. Tira essa, tira essa. Tira essa. Porra, sério mesmo. Vou morrer. Falei. Como você morreu? Ah, fiquei preso, ué. Não tem mais, eu acho. Ah, então mata aí. Toma no cu. Mata, mata essa porra logo aí. Toma no cu. Toma no cu essa porra. Vem, vem, vem. Mata aí, vai. Vamos pro Outer Front. É melhor eu fazer aparecer umas balas do nada. E aí 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 Carpenter É eu sou da época do quad pai Abre essa parte das antigas E aí E aí Eu já Mas você é burro Mas nem eu falando Eu já abri o Waterfront Abre o portal aqui e liga os perks Liga o perk Cacique É, é, é Agora a espada a gente vai fazendo Round do além E aí 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 Não, não O outro Segura o zumbi aí Ah, vai tomar no c** mano Vê se não abre as plantas aí Ah, já abri todas já Cadê a peça? O filha de uma p** Arrubado Ele caiu, pronto Deixa ele caindo aí É o filha da p***** Vitinho, 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 vai morrer Porra, mano Caralho Presta atenção, mano Eu falei Caralho Eu falei, Vitinho, Vitinho, você tá surdo, mano Cadê a porra da peça? Agora tem um cabum, agora tem um cabum aqui Pera aí Sou eu, né Mas tá com cabum ali do lado Tá com cabum Caralho Caralho Hum, hum Pera aí Ah, tem dois vil, P0r Vai vai Hum Hum Vai que, não mata ninguém não, P0r Oh, meu Deus. Vai, Vitinho. Só faz a rodinha, Vitinho. Só faz a rodinha. Só vai fazendo. Só faz que eu tô paradão aqui. Não adianta, não. Isso, só leva. Não vem pra cá, não. Só leva. Não mata ninguém, não. Porra, tá fazendo certinho. Tô aqui. Não, não vai salvar. Aí, pronto. Tem que salvar um. Vai, vai, vai. Oh, meu peru, viu? Mas ficaram juntos? Ainda não. Vai, vai, vai. Peguei, falta só uma. Peraí, eu tenho um Chico. Então, peraí. Bora. Foot enrola. Ah, é foot light. Depois a gente abre a espada nesse round, beleza? É o último agora, né? Vai. Não. Não, vai não. Fazer o quê? Não tô com... Eu estou mais do que meio vulnerável. Ah, tem alguém dizendo na sua internet, então. Mano, é o seguinte. Você joga no cabo. Tá, vai. Tem como você conectar pelo cabo? Agiliza aí, Kib. Só tem nível. Só tem nível. Só tem nível. Mano, tu conecta do PC e conecta no Play. Não deu, né? Não vai dar. Pera, você não conseguiu abrir o bagulho? Não deu. Não, abriu sim, abriu. Abriu, abriu. Abriu, abriu. Vamos. Mano, nem precisa de todo mundo rodar junto. Vocês são burros. É só fazer um mini circulozinho sem matar bruxa. Creu. Não precisa de rodar tudo isso, mano. Só dá merda aqui. Mano, que round vocês fazem o easter egg no máximo? Nossa, da vez que eu fiz easter egg eu sofri, hein? Pega aí. Eu vou tirar a cabeça do bolo. Deixa eu abrir as portas. Vai, tira aí que a gente vai lá pra baixo. Ou então vocês já querem pegar o bondinho? Não, vai ter que pegar o bondinho. Cadê a porra? Tá aqui, bora. O bondinho já tá aqui, já. Bora aproveitar. Ah, pera aí, pera aí. Pera aí, a gente tá no footlight? A gente tá no footlight. Ô, segura o zumbi em seu vídeo aqui. Eu vou colocar uma blusa, mano. Eu tô muito... Pera aí, pera aí. Pera aí, calma aí. Onde é que zé, mano? Ví. Calma aí, mano. Não começa a porra, não. O que eu quiser, irmão. Mata o bichinho. Aqui, o bichinho. Eu vou morrer. Ah, não. Eu ia morrer, mano. Ó, tô indo. Vá. Vamos lá. Pode vir aqui. Vai, Rodrigo. Embrasa aí. Esquerda, né? Ok. Eu vou olhar pra direita aqui, só por curiosidade mesmo. Aqui, a primeira. É normal? Dupla normal? É normal? Vamos ver. É normal. Uma só. Normal. É uma flecha, não. Vamos ver se a merda é a mesma. É isso Às vezes eu acho que o Rodrigo É minha professora de química Ela fica falando Pode pá, pode pá Deve ser Deve ser Eu vou olhar pra esquerda só por curiosidade Vou olhar pra esquerda, pode olhar pra direita O último vai aparecer na igrejinha, eu acho Eita porra, bugou, foi tudo aqui pra mim Só no quick, só no quick Eu acho que é desse Cala a boca, Rodrigo Esse sniper é minha, seu robão Não sou ladrão não, rapaz É sim, roubou de mim Tá virando igual aquele cara dessa escola Que roubou de você também Pô, mas eu só fui tensa, hein, Rodrigo Vai roubar lá na cara dura, hein Vamos colocar minha aqui Pegou puto, mano Ninguém é assim, né Planeja de ser roubado Consertaram o bug, tipo, de não spawn na margua Como assim? Dá pra fazer sem spawn na margua Morri Que burrice, cara Eu não fiz o all run Mano, eu tô com três barrinhas de ping, mano Eu acho que eu tenho mais risco de cair no all run, mano Não, ô Curse, mano Para Sério, mano É foda Musiquinha Eu faço rodinha aqui, hein Falo mesmo Eu vou ficar matando essas bruxinhas, maluco Faço rodinha nos Aurich Opa Dos tapas já agiliza o passo, já Ih, agora eu caio Ih, cai não Ih, rapaz Minha lama, porra Quero que derra aí, pronto Deixa eu matar o Marco, ó Hum, a cabeça é minha Não, pera aí É, uma cabeça é da Azuzão, Rodrigo Quem é Azuzinho? É o Henrique Deixa uma cabeça pra ele Deixa eu matar o Boys aí Deixa eu tirar uma cabeça Não dá Não, não Pera, ninguém tem B Pera aí, Rodrigo Nossa, porra Vai me travar aqui, velho Já foi, eu já fui Eu já fui, pode aí, Rodrigo Nossa Senhora Rodrigo do céu O que você quer essa maluco? Cai fazendo all run, fei Tô ali, seu cú Mano, para de me travar O roubado Meu Deus Meu personagem não pulou ali, velho Oh, deixa eu tirar uma cabeça Mas vocês são Sou eu Não, vou até assistir no YouTube Que é pra ficar com qualidade melhor Você não vai ver as suas cagadas, mano Vai tomar no cú, mano Nossa, nem se fodeu Entra no modo Pera alguém aí Ninguém tem Pera, espera Deixa eu ver se eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Mas qual é a ordem? Não me lembro Pera, pera Peraí, flecha Tem uma flecha Não vem dois pauzinhos em cima, né? Tá Daí a segunda Daí a segunda É o seguinte É dupla Tipo assim Dupla, dupla Né? E normal, dupla, normal Vai se foda Vai se foda Vai se foda Peraí Normal Errei Falei Tá Faz Abre Abre os bagulho Abre os bagulho Aqui atrás Aqui atrás Você abriu a escada Pelo menos? Vou abrir tudo aqui Tá, então faz aí Faz logo aí Porra, me trava Caralho Porra Eu vou fazer o do Kenos, tá? Porra Ah, bora, Vitinho É que ele pegou a fera Antes de virar o round Porra 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 Ah, vou fazer o daqui logo Vou fazer o daqui logo Não, eu coloquei primeiro, mano Eu coloquei primeiro Ó, já tá eu e o Rodrigão aqui já Tamo suave Aí, Rodrigo Se fizer cagada Eu vou falar pros caras, viu, mãe? Relaxa, na puta Os caras te xingaram Igual você fez lá na hora da bruxa Que você ficou preso com uma sniper na mão Não Ah, parabéns, cara desse Não, o cara tentou atirar no hipfire na hora da bruxa Não Nossa, tá certo, Rodrigo Não é nosso x1 não, tá, Rodrigo? Não, na outra que eu tava de boa Os caras foram lá e passaram de round Falei tudo Deixa eu matar isso aqui, Rodrigo Tá aqui na frente, deixa eu matar ele Deixa eu já encher, mano Deixa eu matar, Rodrigo Aí já terminei, caramba Porra, vaza, vaza Vaza, vaza Ô, peraí, não passa o round Ah, porra E quando eu vou matar ele fala Não passa o round Lindo pra mim, cara Ô, ô, peraí Deixa eu fazer uma pergunta Já ligaram o perk do... Ah, acho que não Não, o Windows Wine não Eu tô falando aqui do... Acho que não, acho que não Do que é, velho Deixa eu... Nossa senhora Eu não ganhei dessa vez, Gui Ô, Gui, sabe pegar todos os fusíveis? Sim Só abrir os trens, velho Ó, eu tô... Eu coloquei meu ovo aqui no canal Pode passar, Ronald Ah, deixa eu montar o escudo Monta, monta Ah, põe no footlight Vai, torta o front Aqui em frente Caralho Você tá pelo YouTube, Samuel? Cadê os comentários, Samuel? Ah, não O YouTube é moeado Entra no celular pra comentar Já se pesquisar lá Shadows of Evil Daí vai aparecer lá Rodrigo Macedo Carpenter 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 Já meu ovo tá pronto, já Você tá ligado que saiu minha voz na sua live, né, fi? Puta, fudeu É foda É involuntário Tá por pergunta, sabe? Tá tudo aí, parceiro Mano, eu tô... Eu tô usando L1 e R1 Cê é louco Atira muito mais rápido, velho Não é que atira mais rápido, né, Rodrigo? Cê é louco, pô Nossa, RPG Nossa Eu vou ficar de RPG mesmo, se foda, vai Não, 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 não Ô, Rodrigo, quando terminar, avisa aí que eu vou ficar aí Alguém já terminou em alguma estátua aqui de cima? Não, já traz aqui pra mim então, os zumbis, ó, Kurt Traz os zumbis aqui pra mim Beleza, eu já terminei lá embaixo Vem em bando de pulco Eu acho que com esses zumbis aí eu já termino Eu vou ir pro fute light depois, hein Foda, Rodrigo Acabou Acabou Foi, Rodrigo O propósito do ovo agora Eu vou comprar o jugger e... Pera aí, tem mais algum lugar pra eu abrir? Com a besta? Hum... Só com a besta Abre o... Abre o portal do... 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 Fute light E o do... E o do... E o do... Deixa eu ver... Deixa eu ver então Saúde! Pera aí, pode matar o time do Vilha? Pode Acabar... Nossa, esse Rodrigo é uma habilidade que só a gente sela, né? Aisha Até um ovo gigante interdimensional Recarrega todo mundo aí, recarrega todo mundo aí Recarrega todo mundo aí Que bichinho O bichinho não tá feito Porra, rei todo esse de cheiro, mano Caralho Ah, pelo menos já pode passar aí Ah, vou ir comprar o Double Threat Pode pegar Pega aí a Maximo Pega? Pelo menos de suavidade Pega aí Pega aí Pega aí Ame a Maximo 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 Relaxa na pica Relaxa Relaxa na pica Eita, o boss Nossa, o... O rei do Kibe aí ó Tá dando lag pra ele hein Cara, quando você terminar o... Do... 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 Do footlight Você me avisa Mas eu vi Valeu, valeu, valeu Valeuzão mano Isso é Rodrigo Fortaleceu nós Já foi já Eu, já foi Nossa O Kenos tá liberado, hein. E daí lá, ó. Kenos. Acabou, eu tô indo pra ele, não matou ninguém. Não, eu tenho input light, mano. Meu ovo já tá... Não, vai lá, vai lá. Alguém já... Terminou aí, Vitão. Faz um barulhinho. Eu vou trazer o zumbi aqui pra você. Se ficar mais negro em um lugar, nasce zumbi, cara. Pô, vê se não abre a ponta, Tô. Aí, porra. Não, de boa, comenta aí. Eu tô de bazucona, mano. Um tiro no chão, ó. Pera, Paula. Tô com sete mil pila. Sete mil kill? Ai, caralho. Tá tranquilo, tá a favor. DJ? Peraí, eita, caralho. Mas... Tá suave aqui. Irmão, vai ser fora esse easter egg aqui, hein. Vai nada. Vai nada, vai nada. Cala a boca, Rodrigo. Cê não sabe de nada. Samuel. Easter egg do Shadows é difícil mesmo, Rodrigo? Eu já fiz uma vez. Olha lá no meu canal. Mas é difícil pra caralho. Mas é difícil pra caralho. Ih, não sai. Não me trava não. Cê me travou naquela vez, eu morri, tá, cuzão. Do Shadows não é difícil. Ô, mata-fora. Oi? Vixe, da Night Seeker ainda no round 2. Rodrigo, caralho. Vai ser difícil pra caralho. Vai ser difícil pra caralho. Cadê? 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 Mano, no round 6, 6 pro lado do Bambanano... Solo tinha travessou... E morreu... Vai se alimenta, vai se alimenta. Vai zona, vaza! Vaza, vaza! Usa a Fera pra reviver. A inimigua você? Eu vou trazer o Zubi pra cá. Eu tô indo pro Waterfront. Pega a bomba, né? Revive ele com a fera. E morri. Honrou nós aí, honrou do BR aí tio. Opa, Rodrigo, que isso tio? Chegou aqui chegando, carai. Que isso, hein? Ô, Rodrigo, mano. Eu tenho que upar aqui tio. Caralho. Vai lá, Rodrigo, que o meu já tá mais perto de terminar. O meu já tá mais perto de terminar, vai lá. Pera aí, pera aí que eu tô indo. Boa, Rodrigão. Já vou terminar aqui o meu, Rodrigo. Enquanto eu terminar, você não mata, não. Vai chegar. Cagou. Chegou. Morreu. Cagou. Mata? Nossa, mano. Cagou. Curt, você fica brincando de dar tiro de RPG aí, mano? Eu não tô brincando de dar tiro de RPG aí, você não tá vendo que eu tô upando, mano? Porra, eu quase morri. A vida vai cair, hein? Bicho. Quase. Cagou. 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 Tcharam. Rodrigo, eu acho que eu tô brincando de bazuca. É? Eu quase morri. Tcharam. Não. Tava assim. De ver se tá cautivo... Meu Deus, cara. Tomar no seu cu, Rodrigo. Eu quero matar esse RoboSkill. Como é que eu tô brincando? Tive que abaixar o brilho da minha TV, tá muito salvo. Ô, Samuel, e aí? Tá gostando da... Tá, tá empolgante. Tá empolgante, né? Tá empolgante. Sei cair no... Quase cair no várias vezes. Tive mais três vezes. Pera aí, Rodrigo. Já caiu três vezes. Não, cara. Que loucura. Ó, tudo tá em ordem. Uma, duas, três, quatro. Ô, Zé Boceta. Mata, mata o zumbi. Não termina o round aí. Nossa, esse é o último aqui. Você já tá com travisão? Meu Deus. Cadê? Aí, meu vinte. Pera, não, mataram, 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 mataram. Segura o zumbi. Você encheu, Rodrigo? Sim. Segura o zumbi. Pode virar? Não, segura o zumbi. Ixi, vou ter que virar. Não, não, não. Tinha dois zumbis aqui no cannel. Ah, tem que usar a espada. Pera aí, então. Vou brincar de kickscope com a bazuca aqui, pera aí. Tem que montar minha espada na primeira. Pera aí, oh, Kurt. Pode estourar ele? Mano, tinha três no bifo aqui, tinha um com você. Eu não sei como ativa. O que? Aqui, oh. Oi? Não, não, não. Oi? Tudo bem? Não. Passa, 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 passa. Não passa, mano. Na moral, não passa. Já vou começar a dar upgrade. Rodrigo. Oi. Liga a música do mapa aí, cara. Eu não sei onde é. Uh, vai lá no Bloxeador. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu já fazer o primeiro. Oi? Não pode. Uhum. Ainda mesmo. Eu já tô aqui no Bloxeador já, eu, ó. Deixa, deixa eu ficar aqui. Ah, depende, né. Ah, não, 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 não. Sei que o Kurt? Opa. Mano. Cadê? Cadê a porra do Ted 있고요, cara? Caralho, não me lembro. Cadê esse filho da puta? Não, cacete. Não, ainda não. Peraí, cadê o Ted Bear, mano? Alguém sabe me lembrar onde tá o Ted Bear? Caralho. Ô, Samuel, cacaraio. Oi. Peraí, eu... Cadê o Ted Bear, mano? Eu tô aqui no boxeador. Cadê esse puto? Não, Ted Bear. É um... Tipo, um radinho que fica em cima da mesa do boxeador. Vai mandar de cima. O quê? Ô, mas aquele... Ah, achei. Lembrei, achei, achei. Aí. Onde foi ele? Liguei. Tá, onde é o outro? O outro fica lá no... Na casa do policial, lá. Aquela casa rosa. Bindi. Peraí, tá indo pra lá. Porra, agora o cara não para de falar. Peraí. Aí, lá em cima da casa do policial, no andar de baixo, ali, perto da porta, do lado esquerdo, vai ter outro radinho marrom. Vai ter outro radinho marrom. E o outro lugar é onde? É lá no bondinho, lá da mulher, lá. Na puta? Na estação do... É. Futilante, né? Peraí, ó. Eu tô aqui no... 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 No que não. Onde que é, man? O que? O outro radinho. Ou... É, o outro radinho. Sobe na casa do policial. Ah. Aí, você vira as esquerdas. Aí, tem o sofá, certo? Isso. Vai ter uma mesinha atrás de você, mano. Ativa a música. Você vai já ouvir. Ativa a música. Atrás, filho. Ali do lado da porta, ali, caralho. Não, lá na esquerda. Aí, ó. Radinho, aí, ó. Ali, o bagulho vermelho. Vermelho, não. Marrom, atrás de você, Rodrigo. Caralho. Aí, em cima do bagulho ali, mano. Da cômoda. Não, aí. Na outra ali. Ele é cego. Esse filho da puta. Aí, não destaca a mira, aí, ó. Ah, ó. Vou ficar parado. Tá. Vira pra trás. É que tá com atraso, filho. Sim, eu sei. Aí, mano. Você mirou no bagulho de novo, velho. Pera, ó. Vem ali na cômoda. Não, aí. Dali, não. Não. Lá na frente do sofá. Que veio. Não, não, não. Tenho certeza que é aqui, ó. Não é aí, velho. Tá, ó. Aí, agora você aperta com a parte dessa porra dessa brusqueta aí. É onde eu atirei? É. Então, porra. Você tinha apertado o quadrado aqui, ó, roubado. Isso. Agora você vai lá no bondinho do teatro lá. Pera, então. É, já pode me passar o round. É, já pode me passar o round. Vai estar lá, vai estar em cima do banco. Outro radinho igual, do lado de uma caixa. Sabe lá em cima do bondinho, viado? Atrás do lado da máquina de chiclete. Ai, 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 nossa. Atrás de cima, meu Deus, viado. Você me tira, velho. É que tem delay, mano. Ó, o waterfront tá liberado aí pra quem quiser vir. Agora só falta um, eu acho, pra mim. Vou lá no footlight. Vou lá no footlight. Eu vou lá no footlight. Pera, segurou um? Ó, tem a maquininha de chiclete. E onde que vai estar? Tem que morrer. Aí, onde você ficou matando? Onde você matou os zumbis aí, ó? Caraca, tem a zumbi pra porra, tio. Mas do lado. Aí, ali no banco, viado. Onde põe o braço ali no banco? O quê? Ah, do outro lado, Rodrigo. Aqui. Ah, achei. Aqui, ó. Não, mas não ativou a música, não. Tem que ativar lá do boxeador, então. Eu já ativei, já. Ele ficou falando no meu ouvido. Não, mano. Mas do boxeador, ele não fica lá, não. Onde você ficou mirando lá. Ele fica lá do outro lado. É uma caixinha marrom. Puta que pariu. Vai lá, mano. Vai lá. Caralho. Ele ainda falou. É, aí, aí, aí. O cara, é de boa, então. Ele vai lá no lado do... Arroiou o barulho. Porra, tava no lado dele, mano. Por que você não falou, então? Rodrigo mirou no bagulho, mano. Rodrigo é sério. Pariu, tio. É só viajar para o meu... Você fala que é um som. Aí ele vai lá, vai lá no telefone. O telefone, ele ativa. O cara começa a falar. Depois você fala que não é. É honradinho aquilo ali. É um som. Eu tô na cabeça já, Rodrigo. Cego, caralho. Ah, cala pra boca, Rodrigo. Isso é massa. A musiquinha manda a hora. Filha numa puta. Já, meu pronto tá... Meu ovo tá pronto, já. Meu pronto tá ovo. Já fala isso. Mas eu falei. Não passa, não. O arrombado vai e passa. Nossa senhora. Tem três boss comigo. Rodrigo tá cagado na vida, menina. Caralho, fude. Eu tenho um boss bem aqui. Vou ter que ajudar o senhor aqui. Não vai se fuder. Quer que ajuda não? Ajudar ok, tio. Isso aí é pra roubar uns kills mesmo. Você tá achando que eu sou quem? Ei, depois que eu... Depois que eu fiz aqui o bagulho do... Peraí, é. Agora eu vou pegar o kill. Vou colocar a minha espada lá. Fácil. Nossa, quase... Onde que ele tá, mano? O Rodrigo vai lá no boxeiro. Comprei uma cuda, mano. Eu acho que não vai dar pra fazer o meu ritual. Nesse round. Deixa eu tô fazendo aqui o meu aqui, peraí. É não, meu aqui. Primeiro põe ela lá embaixo. E pega o arco. E pega o arco. Tá, tá. É... Primeiro você... Termina a espada. Já terminou a espada? Tá, beleza. Agora você vai lá embaixo e monta a sua espada. Monta a espada. Monta a sua espada. Monta. Monta. É só colocar ela onde você pegou o ovo. Assim. Não. 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 Depois o que você vai fazer? Qual que é o teu personagem? Detetive. Então você vai ter que ir lá no que, não? Lá em cima. Vai ter tipo um bagulho do... Do alma com o ovo. Daí você vai lá e pega aquela alminha lá. Ô, Rodrigo. O cara... O último radino lá no notificador, viado. Ó, o que você falou? Ativo o último radino no notificador, se eu corro. Ah, pode... Pode crer. Tá. Depois que você for no cano e pegar o... Ah, tô louco, ó. Depois que você pegar... Depois que você pegar lá o ovinho, você faz o bagulho do cano. Entendeu? Nossa, catou outra louca. Peraí, peraí. Ah, quem tá na minha frente? Ah, Rodrigo. Porra, mano. Eu te ajudei, mano. Toda vez, cara. Caralho, eu fui matar o boss. Eu pensei que era o meu amor. Porra, eu tava matando, mano. Eu pensei... Eu pensei que era o do ovo. Tá, vai lá no cano. E quando você sair do cano, vai ter tipo um circo... No chão, pra você... Vai pra, sei lá, aperte quadrado, sei lá o que, sei lá o que. Aí você aperta quadrado. É. Você vai dar o... Tá, o... Samoel, eu tô indo aqui, ó. Tenta pegar o Ray Gun aí pra fazer a máscara. Eu não sei fazer a máscara. Eu sei, só pegar... Mas tem que acertar todos os bagulhetes do Margo, mano. Tá, eu já tô aqui. Onde que é o Margo? Procura em cima de uma mídia. Um bagulho igual o... Achei. Peraí, vem aqui. Aí, ativa a música. Ativa a música. Nossa, Bloodhound, mano. Ah, a pincelinha do começo. É, é raro ela vir aqui, mano. Na frente de casa é descrito. Na frente de ritual. Na frente de casa é ritual. Ah. Deixa que eu mato ele pra você, peraí. Sai daí, Kurt. Você vai morrer, porque não deixa. Fica não. Você só vai poder ativar isso daí, um por round. Ah, ele agora me ataca. Hum, bom saber. Matei os dois. Eu já vou ativar meu Warf. Tá, agora você vai ter que... Agora deixa o Rodrigo ativar o dele aí. Aí. Nossa, me ajuda a matar o boss, mano. Vai que dá pra fazer tudo nesse round agora. Me ajuda a fazer o boss. Tenta segurar um bichinho que voa. Mas pera, eu tô fazendo o meu aqui, mano. Mano, me ajuda aí. Mano, 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 mano. Tá caindo o frame com uma porra, tia. Boa, boa. Kurt, faz o teu, faz o teu, Kurt. Não tem como você mexer nela lá no... No kit de arma, né? Hã? Não tem como você mexer nela no kit de armas, né? Não. Vamosann. Tô mal zoado isso aí. Havia como colocar o pin estendido, um sapinho. Eu vou rodar aqui no Oczywiście, tá? Olha aí Ah, Rodrigo, quer pegar o melhor do que ele Que lixo Rodrigo quer pegar o melhor do que ele vai pra roubar pra ele Sabe que ele nem sabe jogar Que feio Não é o meu filho Ah, rapaz, eu respeito Você leva mais baixo que ele Mano, mata esse voador aí Nossa, o cara comprou a cuda e vai comprar a caína Ô, segura o zumbi Comprar a caína, vai ficar com a cuda Tem um sale aqui Troca de arma na casa, vai ser louco, uma cuda não sai pra nada A cuda é boa, mano, para Filha de uma puta Pegar Mano, deixa eu comprar a arma Filha da puta Tô indo aí, tô chegando aqui Pera aí, tô chegando com um monte, serve? Olha aqui então, vai aí Tem um monte, parceiro Só mata, só expoca esse filho da puta aí Pera aí que eu vou Vai, vai Rodrigo Ai, caralho Foi mal Ai, caralho Mata aí, segura um Tenta segurar um, segura um Pera aí Segura um aí que eu vou fazer logo assim Não, não, não Pera aí, eu vou aqui logo no Valeu, ajuda aí, ajuda aí Eu te ajudo também Não, 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 caralho, quase fico preso Quanto terminar a interesse é a vida Tá certo Tipo assim, se você morrer vai reiniciar o ciclo Tipo, daquele bagulho Daquele que você vai lá Deve ficar faltando só um Tá, vou pôr Ai, gente, tá faltando só um agora Só um agora Segura o zumbi Tô segurando aqui Tô segurando aqui Posso não ter balas suficientes para sobreviver Vai, 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 Vitinho Pera, tô fazendo o meu agora Ah, deixou preso, mano Ô, Ravitinho Deixou preso ali, tio Tá tirando eu Sério que você viu Tá tirando a camada do Margot Com o meu roco Bora, mano, bora Tá ficando preso sozinho comigo aqui, porra Bora, bora Já foi preso no boxeador já? Vambora, vem comigo aqui Demorou que você saiu a perna aqui Uma roca Tinha muito bom se matar o Margot Eu vou ficar faltando um Tinha muito bom que eu vou terminar no round 12, velho É isso Nossa, que desnecessário Calma, porra De mentirinha, porra Ele não conseguiu Ô, filho da puta Bichinho voador do caralho Vem, 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 vem Eu vou lá fazer minha espada Terminou aí, Rodrigão Terminou aí Terminou, vem Coloca o seu arquivo Vai, vai, vai Vai nessa direção aí Vai nessa direção aí Que eu Coloca as cabeças Todo mundo tinha começado a dar upgrade na espada E fez pelo menos um É, todo mundo Todo mundo Vai Só vai Vai, vai, vai Vai Mas não corre Vai, mas não corre Tô fazendo reload Vem, vem, vem Corre, agora corre Onde tá o... Já foi Falta só uma dele Ai, caralho A gente ficou preso, tio Terminou? Terminou, né Terminou É, agora é só no próximo round Mas peraí Vamos ver o round não Acho que vou pegar a cauda agora Dinheiro Peraí rapidão Começa não, começa não Deixa eu só fazer o peca punch lá embaixo Lá Eu vou fazer um Vou tentar Fazer um peca punch lá Raba rapidão Boladão Não, peraí Não, peraí Não, não Calma aí Onde que é o último Eu já fiz Toda lá de cima Eu acho É o da feirinha É o da feirinha, né Não, o da feirinha eu já fiz Ai, caralho Quase, Vitinho Quase que a gente morre Não Peraí rapidão Tem algum aqui embaixo Aqui no 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 inferninho Peraí, só pega o escudo aqui A gente vai lá pra cima Peraí Aqui no Aqui é onde a gente subiu aqui Só vê, segue aí Eita porra, peraí Ah, então vai lá Aqui ó Ah, esse é o ovo Caramba Peraí A gente eu já fiz Ah, não Peraí Aqui eu já fiz Aqui eu já fiz Deixa eu ver A gente já lá Eu já fiz Fiz no boxeador Fiz ali na feirinha Falta só um, mano Eu não sei onde é esse último Ah, lá no começo Footlight Mata aí, hein Fim Peraí, é Falta só um Mas eu não sei onde é esse um Entendeu Footlight Footlight Valeu Footlight Valeu Beleza, depois você faz aí Depois a gente vai pegar Nossa peca panchada Rodrigo, seu guiado Mata, guiado Mata, 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 mata Rodrigo Pode Pode Vai Mano, você tá me ouvindo, velho Na moral Tamo Você fica pra mim Abaixo também, Rodrigo Dá raiva Assim, tá bom Ai, vencei, né Vencei, né Ih, o boss coloca em cima Eu vou puxar o boss Pra você, tá Acabou? Então Ralas aqui Ah, você chama ali Do Hayashi Vai Ah, morri Puta que pariu, mano Puta que pariu Puta que refazer Beleza, beleza Puta que pariu Vou ter que refazer, mano Eu não acredito, mano Eu não acredito Não, relaxe, relaxe Não, não Pode fazer o mesmo round Essa porra toda é agora Mano, tem quatro bolas O problema é que eu tô sem jug, irmão Calma aí, não dá não agora Aí, é o último É o último Abra a boca Aí, já foi, já foi Você é da puta Pega você aí E abre as caixas aí Vocês aí, porra Caralho, é muita gente aqui, mano Caralho Caralho, é muita gente aqui, mano Caralho, é muito lindo aqui, mano Mano, tem muitos zumbis Ah, eu peguei já Pera aí, mano Vou pegar lá embaixo Vou aí ver ver você Tô indo, tô indo Deixa ele aí, então Tô indo É que vai morrer, né? Tô indo Onde você tá? Tá lá no footlight Nossa, mas tem zumbi com vocês aí Não vai dar tempo não Pô, ah, mano Atravesei um alvo pra tentar te reviver Bosta Meu herói Mas segura um, hein Caralho, como é que eu vou segurar um? Tio, tá dando spawn aqui pra mim ainda Caralho, tem neguinho bastante aqui embaixo, hein Oh, bastante Eu não matei quase ninguém Nossa Que mira é essa? Eu estou mais do que meio vulnerável Agora você tem que pegar a minha espada já pra que é conchado Pô, Guido, é inacreditável como você é ruim de mira, cara Aham, beleza Por que ele trocou uma contrabandista por uma LK9? Porque eu quero pegar uma outra arma Nossa, que... Cara, mano Não sei Não, a espada ela vem da onde você parou Aí ele já, já Nossa Ele pega a LK9 e depois vai lá e compra a caixa Não tem, tem, tem só um Mas peraí, não mata Calma, mano, peraí Segura o core aí Tem o Max Zeman lá no começo, mas não pega ainda não Eu tô aqui, mano Melhora as estéticas Só não dá uma girada Aí, boa Ah, deixa eu pegar logo a espada lá Segura o dedo aí Peraí, não mata o dedo não Pegar lá a espada aqui, rapidão, galera Dois, três, quatro, dintinhos Mais o cinco Ué, você caiu do bot Nossa Sai daqui, Kurt Ah não, Kurt não Deixa eu errar Olha essa Dark Matter aí Deixa eu ver Fica parado, capa Bonito Eu vou te passar daqui a pouco Eu vou criar uma conta E você faz pra mim também, mano Oh, mas duplico dos zombies também Como que duplico dos zombies? Mas eu tenho que clicar pra ir nos zombies Ai, foda Mas pera No multiplayer Você tem que ir lá E mudar a classe, tá ligado? E nos zombies Ah Entendi, entendi É like, like, like Eu vou descer lá embaixo Pra fazer minha rodinha já Oh, vai na minha câmera aí, ô Ô, senhor Ô, vídeo Vai na minha câmera? Olha aqui, ó Eu vou matar o zumbichão Isso doeu muito Ó, se liga, se liga Pera na minha câmera Pera na minha câmera, menina Já passou o round Pega o jogger, filho Sabe isso Vira a esquerda Fazer rodinha aqui Fazer rodinha Mano, você deveria ter pego o escudo Mano, roda lá embaixo Sei lá Eu tô aqui embaixo já, mano Pega ela Pega ela, ela é muito boa Tô querendo fazer o easter egg do Dark Heisenberg Mano Eu também quero, mas é muito complicado Ah, nem mete O cara não fez o Stryker Boa Pera, o Stryker fez? 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 Quando? Ontem? Tá fazendo agora, filho Vem live Agora Ah, mano, mas ontem, né? Quase fez aí, mano Não, não Não, não Não, não É, quando eu dormi? Não Não Fale que você dormiu, mas nem chegueu Certo, por favor Fale jogando com o Splinter E com o outro carinha lá Cara, tio, vira A gente fez os bagulho com certinho, né? Aí O cara colocou o código errado no computador Nossa Aí tinha que fazer o bagulho do foco no Eggman, aí a gente fez tudo, mas aí o cara lá caiu, o cara caiu, caiu, caiu do jogo, ah, caiu do jogo, ah, mas aí, só deixar não rankear, né, então era o hoste, peraí mano, não, é o primeiro bagulho, eu não sabia, mano, essa daqui eu deixei rir, tem novo, não mata aqui não, vou real sim, que troca uma contrabandista por uma LK9, é, mas a LK9 não vai me dar XP já, a contrabandista vai, a LK9 vai dar XP, a contrabandista não, Calma aí, calma aí, eu tô aqui com o zumbi aqui embaixo, mano, tô matando aqui, tô fazendo rodinha, calma aí, vai aí com você Mano, você tá com o Regan, velho, é fácil, é mais fácil, é muito mais fácil Tem zumbi aí com você? Tem zumbi aí com você? Comigo não tem não, comigo não tem, então faz aí Beleza Quem, quem que é seu personagem? Detetive é aqui, ó, seguinte, cadê a caixa? Não, eu tô aqui embaixo no inferno, não tem como olhar não Ah, então ela tá no footlight Obrigado, obrigado, vou pra lá Pera, você ainda não deu upgrade nessa espada, né, ô Vitinho Ah, então peraí, 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 faz um teste Pega lá na mão, olha aqui Vai lá embaixo, pega Ativa o livrinho Quero uma boa notícia, tô com o Dwayne já aqui Boa, boa Deixa ele trocar Tá, beleza, agora sobe aqui de novo no pênals, pelo portal Ele que dá a força pra ela, entendeu? Ó, pega o escudinho aqui primeiro, ó Pega o escudo Tá, beleza, faz o seguinte Pega a espada, põe ela na mão E dá aquela coisa no chão aqui, ó Bem no meio desse bagulho azul Pega aí, cadê? Cadê? Cadê você, Rodrigo? Pega aí Aí, agora a coisa... Não, usa o outro poder O poder R2, R2, eu acho L2, L2 Bem no bagulho azul Bem no meio aí, vai Tenta mais uma vez Ah, você quer subir em cima da caixa, mano? Não vai dar Já tiraram, já faz tempo Convertaram, não Convertaram nesse patch Já tiraram faz tempo, já tentei também Tá, cheguei, cheguei Sabe aqui Não, sabe aqui, cara Eu vou pegar o ovo O quê? Ele já tá com ovo Não, mas com o ovo vermelho? Não É Tem que pegar o ovo preto Ele já tá com ovo, já Ele já tá com ovo, já, Rodrigo O seu ovo tá preto e vermelho? Tá preto e vermelho? Preto Preto e... Mano, vê se... Mano Não, peraí, peraí, mano Você já começou a fazer a... Já, ele tá no último, mano Ele tá no último já, Rodrigo Ah, tá, mano Não, peraí Quem morreu até agora Não, não é que não Ah, então faz, então faz Se aparecer pra... Não, vai, faz logo Já foi uma, já Acho que já foi umas duas Caralho Mata aí, Vitinho Tá de Ray Gun, rapaz Vitinho Uma dica, mano Vai dar bosta Você vai pro lugar mais escroto que tem Pronto Terminou Terminou? Ficou tudo vermelho? É, bug do jogo Mas tá todo azul Ah, então beleza Falta um Qual que falta? Tá, beleza Mais alguém vai fazer o ovo Quem já terminou a espada aí? Eu tô... Eu já Eu já terminei Só aí você, Kurt? Oi? Tá, beleza Deixa eu pegar o macaco Deixa eu pegar o macaco Eu já terminei já Se alguém tiver uns sales aí, abre a vez Não, acho que não tem Oh, pega o último Pega o último Pega o último Peraí, peraí Pega o último fusível aí Que possa pra mim Colocar lá nessa porra aqui Ah, a última é do Waterfront Pega lá Eu me ensino onde fica porra Esse fusível aí pra mim Aprender logo essa bosta Mano, é Sabe Quando você vai no distrito Não tem uma portinha pra você abrir? Tipo, onde fica o bagulho desperto? É lá Fica Onde você tá? Oi, oi Tá, põe o escudo na frente Pois é, Rodrigo Lado de cada Não Ele foi Ele veio pra cá Ô, Kurt Oi Kurt Tá vendo aqui essa porta Ó, ó Que eu abri Ah Tá vendo? Em cada distrito Tem uma porta dessas Correto? Ah Então, você abre essa porta Daí você procura um fusível azul Entendeu? Ele pode tá no chão Pode tá em cima da grade Ele é azulzinho e brilhante Você vai ver ele fácil Mas peraí A última que falta tá aí? É, a última que falta tá aqui Vem cá Peraí Caralho, tá aqui o zumbi Deixa eu me peper dele aqui Ó, eu já achei ele Ele é mó brilhante Cadê ele? É por aí Lá em cima, o zé buceto Ah, você me desceu aqui Desce junto Peraí Vai lá procurar Legão, vem Ah, de Wayne, boa Já é Fechou Ah, tem que pôr aqui Desfaz Vai lá pegar o bagulho Manowar Nossa, fica essa arma Ela é muito abençoada, sério Remaker e Manowar Nossa Nossa Se você pegar Dingo também Meu Deus Caralho Não, eu já tô com duas armas boas Vai lá pegar o fusível, Kurt Tá procurando Mano Sobe a escadinha Eu já subi Já tô aqui Ah, peraí, não Mano, puta Vá alguém brilhante, velho É muito brilhante, Kurt É muito brilhante, Kurt Não, pera, pera Pera, não passa nada Não Mas eu tô procurando aqui a última peça Mano, ô Kurt Eu tô aqui procurando Você foi no lugar que eu te falei, caralho Eu tô aqui, mano Você acha que eu tô aonde? Pô, impossível É um bagulho brilhante, pra caralho Ah, não sei não, mano Perdi essa porra Mano, eu vou Não, 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 não Sobe a escada Procura Mano, é um bagulho brilhante demais Pô, mas eu tinha falado Que tá no nome da front Era pra me ensinar Ele vai e pega Tá certo É, eu falei pra você Onde tava Ah, você não me ensinou Não, você não me levou até lá Pô, ensinar uma coisa Eu Ah, então eu falei É só procurar Tinha um puta bagulho brilhante Era aquilo Tá, tá Brinca Passa o round Pode Vai, vai Passa Vai, vai, passa E aí, qual round que a gente vai fazer o bagulho, mano? É, qual Segura o zumbi agora Segura o zumbi que a gente vai fazer o último no footlight do senhor Vitinho aí Eu acho que é round de bichinho próximo, hein Beleza Pera, você tá no primeiro bagulho da espada? Ah, então tá de boa Então próximo round todo mundo termina Praticamente Nossa, pai amado, tá aqui em cima, obrigado Pera, não Quem é que vai levar a bandeira? Não vai ser eu Eu levo Bandeira pra mim vai ser foda Que eu não sei pelas exposições não Ah, eu sei, eu sei é fácil o curto taca ali o arne aí para poder fazer o upgrade dela como é que é, eu não sei eu não sei, o dela a única coisa que eu não sei é o upgrade dela só tacar ela no chão aí é, precisa matar 100 eu tenho que tacar ela no chão? sim eu acho que 5, 6 vezes já quer dizer, 6 vezes eu acho que já beleza, taca ela no chão, mata o 100 zumbis daí depois aí depois tem que ir no bagulho aí é, começa aí Guitinho ah, ele tá fazendo o dele é o último né é, é o último achei sim, só montou o fone sim, não, ele voltou, ele voltou e aí eu joguei ela no chão daí tem que matar o zumbi eu tenho que matar aham eu aceito meu destino tá aqui uma agora aqui ó pera aí sai daqui mano sai daqui Henrique sai daqui sai daqui mano, sai do canos véi sai do canos sai do canos você tá de rei gan mano você tá de rei gan mano bosta nem que você tava pedindo a gente você tá de rei gan mano é, quem que tá de rei gan ai? mano, você tem que usar um escudo caralho quer que seja hum tá, já todo mundo já fez o, o, o passo da espada aí? já tá bom, eu acho que devia tentar algum tipo de manobra intenção passa mais a cabeça? então tá, termina aí ô Kurt, tem zumbi com você? o último zumbi tá aqui comigo já o último zumbi tá aqui comigo já o último não pode passar um round? ah eu vou ter que ir de mulli kick galera, não vai dar não isso quando der a espada pra ele aí você vai, espera uns 2 segundos depois cadê, o que que você tá aqui embaixo? vai lá vai lá mano, tô ouvindo vai fazer peque pancha? vai 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 Estão todos aqui comigo, mano Estão todos aqui comigo Mas ele pode ir sumindo Pega tua espada, caralho Bora Meu Deus Pegou a espada Pode virar a porra do round Não, mas pera aí Todo mundo terminou a espada? Eu já Ele terminou agora Eu, você e o bitinho já Vai, caralho Vai, te ajuda Por que, podeu? Nossa, velho Tá falando muito boss Eu vou já ter que pegar o Gabogando insaciável ali, mano Vou ter que comprar o Speed Bola Eu não tô com nenhum boss aqui, mano Mano, tem uns quatro, três bosses Oh, segura um bichinho voador Boa Agora eu vou ficar de olho nesse bichinho voador pra eles droparem um rabo Ah, pode, pode Ó, tem um Kaboom aqui na perinha Cuidado, cuidado, cuidado Eu pego o Insaciável Peraí Eu tenho que comprar o Speed Bola Não vai ter que, não vai ter pra onde correr Speed Bola e o dinheiro Não, não, peraí Ah, eu subi com o... Você, você terminou o bagulho lá? Cadê a caixa? Cadê a caixa? Não sei, segura um bichinho aí Ah, vamos lá, reiniciar, reiniciar Beleza, vamos lá Dá sim, dá sim, dá sim Dá sim Vai, vem pra cá Vamos pra feirinha, vamos pra feirinha Porra, Footlight, peguei o... Nossa, peguei errado Vai pra feirinha, vai pra feirinha, porra Feirinha Volta em front Vai pra feirinha, caralho Eu vou te ajudando Nossa, pica Nossa, essa é a melhor que tem, mano Ela é a menor, ó, pra mim Paro Paro o jogo Sério Ah, eu não tenho medo de sair Ah, lá, você já tem bichinho Tá, beleza Tá, vamos lá, vamos lá Pega o Jugger aí, ó Pega a espada lá Somou a nossa espada Eu vou... Eu vou pegar... Eu vou pegar o Max Zemo aqui do começo Peraí, peraí Não pega Não, não, mas a gente vai fazer a bandeira, porra Dá Ó, já, já levitei o livro Já Vai, que eu vou lá embaixo E eu tenho que abrir uma voz pra rezar pra vir mais uma boa Não, peraí Pera, pera, pera Eu acho que a gente precisa ter o bagulho lá da Wonder Web Vamos procurar a plantinha roxa Eu tenho já abri todas, mano Eu abri todas as roxas Pera Não, deixa eu ver se tem uma aqui no Waterfront, velho Nem do Footlight, nada Porra, só vem granada, mano Na minha direção Posta, zica Mano, dá pra pegar a bandeira aqui, ó Vamos fazer assim, ó Eu vou pegar a bandeira e vou ir pro Cannon Pera Pera, pera, pera Já vou lá pro Cannon Já vou lá pro Cannon Opa Você tem que me proteger Porque quando eu pego a bandeira As bolinhas focam em mim Entendeu? Peraí, a gente vai com zumbi e tudo agora? Oi? A gente vai com zumbi e tudo agora? Vai, 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 vai Odeu Vai pro Cannon 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 Peraí Vai, 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 vai Vai lá Nossa, é de um game, mano Aí, chamei Porra, velho Então você bateu primeiro Se é do um game Taca a new army Puta Fodeu, 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 fodeu Fodeu Corre daqui, mano Sai do Cannon Mano, a gente tava nessa daqui de cima, ó Filha de uma puta Ô, Henrique, a gente tava nessa daqui de cima Todo mundo ficou nessa daqui, ó Sai daqui, velho Sai daqui, cês não é, caralho O round voltou normal Filha da puta Ah, tudo mundo não Só vocês dois, mano Eu e a gente tava aqui Mano, se você morrer Você tá no mesmo lugar, caralho Pega a porra da bandeira lá, mano Filha da puta Sai daqui, caralho Mano, se você morrer Eu vou deixar pra você cair Caralho, parece que cê não vê que o round passou Porra Não sei Saber ou sei? Saber ou sei? Mas cês querem ficar tudo no Cannon junto comigo? Sendo que eu falei que eu ia rodar no Cannon? Porra, Rodrigo Cê pegou a bandeira, mano Cê tem problema, mano Música Nossa, que aqui, mano Os filhos, eu não sei onde você estava, mano Mata a porra do Cedomem, então Cedomem aí, caralho Caralho, mano Eu tô sem speedcola Vai me foder isso aqui Caralho, mano Revive ele Revive ele Já era Ó, a espada quebrou Ô, buceta, viu? Não sei, mano Como cês conseguem, mano Pariu Um bagulho é tão fácil Eu vou comprar um speedcola, mano Puta que pariu Cês não me escutam, mano Vai tomar no cu Fala, fala Isso, boa, boa Mata então, porra Mano, cê quer matar de perto Usando o Ray Gun Cê quer foder também, né 3 speedcola, parça Speedcola tá no spotlight E aí, Samuel E aí, Rodrigo Cê já tá vendo? Já, não Agora tô Voltei a assistir, mano Mas meu cacete, mano O que que cê ia fazer no Cannons, velho Mano, eu vim Quer que eu morria? Quer que eu morresse, quer dizer? Porra, avisa Fala assim Vou ir no Cannons Eu fui comprar o bagulho ali, mano Pra ajudar o Henrique Caralho Porra Porra, mas é que daí Se eu tivesse com mais zumbis lá Eu ia morrer Cadê o speedcola? Cadê o speedcola? Cadê o speedcola? Quanto que ele custa? Quanto que ele custa? Porra, mano Tem que fazer rebuild Ah, não Caralho Você quase caiu Pega o escudo, mano Pega o escudo Só a conexão ficou vermelhíssima Pega o escudo Pega o escudo Mano, vou aumentar meu fone Pega o escudo Peraí, não começa, Alfredo Era o Vitinho Que tava sem Não 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 Chama o robô, não Ainda não Ai, cara E cubre Mano, é facinho, velho É Eu fiquei ali no canto Eu tava matando o Shadow Man Tava matando a bolinha Daí o cara vai lá e cai Mano, é só você ficar no canto ali, velho A bolinha vai tudo pra um lugar só Tão preparado? E aí Não, não, não Calma, calma Não, calma Calma Só eu que não tô Só eu que não tô Peraí Vai, Kurt Vai, Kurt Vai, Kurt Fica Mano, só fica lá no cantinho, velho Pronto, Kurt? Não Pera Segura mesmo Tô chegando lá Cheguei, vai Pode ir agora Fazer um easter egg já, mano Já Já Eu vou cuidar Ah, Henrique Henrique, eu vou cuidar daqui Mano, é só todo mundo ficar atrás ali Mano, fica aqui atrás Tô aqui já Mata o Shadow Man Mano, você quer ficar no meio da bandeira também, né? Você quer? Eu tô matando, mano Aqui eu tô matando Deixa eu passar uma Porra, mano Caralho Vocês estão ruim Eu pudei tão bem daqui, mano Puta que me pariu Eu tenho um spawn atrás de cima Ah, mas é o que eu tenho Vou pegar a bandeira de novo Que se foda Pega, pega, vai Bora Aqui, Valor Ó, eu já tô aqui Já Chama, chama 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 Mano, não pode ficar no meio da bola Aqui Mano, nenhuma bola passou aqui Eu tô aqui, ó Ó, o bola Ô, meu Deus do céu Caralho Não tá pronta, não Não tá, não Não tá pronta Agora foi Ah Vamos Entendi A gente só fez um lugar E ela já tá pronta Entendi Foi nada, mano A gente só fez um lugar E ela já tá pronta Cadê a porra da bandeira? Já coloquei Já coloquei Vai pros seus lugares Aí que eu vou pegar o Max Z Peraí, já terminou a bandeira? Ih, a bandeira bugou comigo Alguém Nossa senhora Foda, já não terminou a bandeira? Já terminou, Zé Periquíza Nossa, fodeu Ai, caralho Mano, a bandeira bugou pra mim Então tá escroto Tá escroto Tá fazendo tanto barulho Verdade A bandeira bugou na tela Isso é real A bandeira Parou não Ai, que bagulho escroto Quando ela buga, mano Já matou o boss? Como é que o Zé Não, pera, pera Morre, renasce Ou o Rodrigo Onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Os dois estão na feria Eu devia um aí, Rodrigo Tentei devia um Todo da Liu Engen Ah, vai dar pra dar Vou dar pra dar Ah, vai dar pra dar Ah, vai dar pra dar Oh, então Tipo, a gente já completou a bandeira E o que mais? Que falta? Morri Vou morrer tá segura um zumbi aí nesse round eu acho que não vai dar para fazer né segura segura vai vai dar sim a gente agora falta três bandeiras né ou três partes agora e já vai lá e compra o jogo rodrigo é bem cruzão com os caras porque ele tem a porra da mão quem não joga para reviver os homens não ele tem a porra da sua oi 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 o cara já usa besta daqui porra rodrigo caralho mano que deu eu que deu deu a nossa mata escuta bandeira na minha cara velho eu tô com aqui tô com um zumbi aqui e segura ele aí sabe o cara que comprou os percos e não não pera não vira ainda não vou procurar um outro peça dela e ótimo não nenhum e não quer dizer nem todas podem e uma pequena chance E vai É boa Agora foda Pera não tem nenhum lugar Nossa mano é muito bizarro Vai dar sim Ou dessa vez a gente vai pra feirinha Beleza Vambora Deixa eu ir pra feirinha Eu vou subir as escadas da feirinha Nossa mano Essa bandeira continua aqui Vai ser foda Rodrigo sabe o que você faz pra divulgar mano Se você segurar a granada na moto Ela explodir mano Na hora que você cair Você deixa os caras te revivendo É sério Não 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 foda-se Vai mata o bumbi Vai tá de ponto que você tem Fica com a Bruce Punk que tá de novo É feira Ah depois Mata o zumbi É feirinha Feira Feira Pode vir Feira todo mundo na feirinha Mano parece que eu fumei uns beck aqui Bora Bora Rodrigão Pera Pera fi Foi véi Só fodeu Só fodeu Márgua Fodeu 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 Deixa eu chamar aqui Falei Nossa senhora Fodeu Vou cuidar daqui da entrada do canals Vou cuidar daqui da entrada do canals Fodeu Lindo Que porra Que porra Onde vocês estão Caralho Porra mano Ah já era Já é Porra Mas caralho Porra Vocês são burpa Porra hein Puta Que pariu Nossa senhora Fodeu 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 Mano Mata o boss aí Senão não dá pra fazer nada Vai Mata o boss aí Vai 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 Puta Tem uma carolhada de boss aí Nossa Fodeu Fodeu Não O robô vai me salvar O robô vai te salvar Ah morri Ah meu deus mano Não tem como não Pega fera Pega fera aí Pega fera e vem aqui Pega fera Vou comprar só um jugger mano Mano Eu não tenho porquinho Não acredito mano Que eu perdi a minha Nossa Mano Mano Tá aqui uma granadinha Revive o Kurt Pega fera aí Vou morrer Mano Vai lá vai lá reviver o cara Vai lá reviver ele mano Pega a espada Pega a espada Pega a espada Vou morrer Vai tomar no cu mano Vai se fuder Já não cair Ah vou cair Vou cair de novo Vou cair de novo Fiquei preso pelo clore Vai Vou tocar aqui do lado Rodrigo Vem Rodrigo Não 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 Porra Rodrigo Eu não vou nem falar nada Dessa sua queda mano Caralho Você que a porra da Rainmaker Tava usando a menor orca Vacinei Vacinei Nossa Mano Vou rodar no cannon E foda-se Vai dropar Nossa Vou rodar lá embaixo Vai Agora eu vou fazer Ponto E agora O valor é que você Vai lá ser louco A bandeira desbugou Já tá aqui a bandeira Já Eu falei Eu vou subir Pela escada Os caras ficam Da outro lado Da Porra do bagulho Ele tava errado Porque era no meio Eu vou fazer o raid aqui Que nasce menos rápido De zumbi Não Não Pelo amor De deus Não Vai lá Vai lá E E E Samuel Sobre o bagulho Deu cair lá Não adiantou Porra nenhuma Não mesmo Tinha que morrer Tinha que morrer Tem que morrer Que fogo Que fogo Acabando a munição aqui Caralho Pega como é que cê Me provou Alguém Ah Mas dá pra jogar Assim Rodrigo Segura o zumbi Segura o zumbi Não tem como Segurar Acabou a munição Fudeu 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 Não Não Tô sem munição Tô sem punk Tô sem nada Eu mano Como é que você vai pegar a bandeira Se eu tô sem nada Não 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 vem aqui agora Uma dica Peraí mano O que que eu vou fazer aqui Véi Nossa Isso me fudeu Legal aqui agora Rodrigo Vai comprar porra Do WP Do Spar Então Pensei que Quase não tinha spawn No Lide E nos trens Os dois Porque tem hora Que eu fico sem saída Sem saída Eu tenho que ir pro Pro trem Aqui é difícil Mano Aqui não é fácil Mano Você vai morrer E vai matar Eu também Beleza Rodrigo Eu vou ter que falar de novo Pra você ir comprar seus perks Mano Mano Tá spawnando um zumbi Que tá spawnando um zumbi Vai lá E se foda É Eu me foda Põe a luz Na mão E vai Eu tô sem munição Eu tenho dois pentes só Quer dizer Um pente só Me foda Então Eu vou gastar espada Então Pra comprar perks Sendo que eu posso Segurar um Segura Segura Você está errando pra caralho, Rodrigo. Você segura. Ah, está mal tranquilo. Tem que ensinar a jogar Shadows, não é possível. Tem que ensinar a jogar. Eu estava com 3 downs, mano. Só que, peraí. Fora que essa bandeira fica me atrapalhando. Com ela dá maior queda de frame, mano. Já falei pra você morrer. Já morri. Não adiantou porra nenhuma. Não, se você morrer, morrer total. Tomando teu cu, você não quer. Mas então, se ele morrer total, como é que a gente vai salvar ele? A gente vai ficar aí com ele, mano. Vocês salvam um zumbi aí, né? Ah, não. Vocês matam ele. Nossa. Olha então. Tlış tem-list. Não! Vai cair nesse canal, mano. Claro que essa barulha está me dando raiva, maluco. Raiva. Eu vou deixar minha tela em toda em preto e branco. Eu, Citizenship, a manhã. A metralhadora de Jeová Tututututut. Eu acho que caí. Mano eu tenho que comprar 6 Perky. 6 ?! aham por causa que estou com um Gobol+. Tá segurando o zombi aí? Deixa ai, deixa ai. Te mata a nossa. Mano ainda tava spawnando o zombi? tá com você, então tá de boa segura no B aí, segura no B aí que eu vou mostrar isso aqui eu vou abrir aqui a varja aqui, nossa nuke, agora eu vou correr para cima da varja peraí, peraí, onde está o, onde está o, não, peraí eu esqueci de comprar os perks peraí, peraí, não, tem não, aqui, aqui, só está com você, o último, ninguém tem zumbi, não, só você, peraí, peraí, alguém está com o zumbi, então, deixa eu pegar a escuta aqui. Pera, alguém com zumbi? Não, eu tô saindo. Então tá aqui comigo. Alguém segura o zumbi aqui pra mim. Pera aí, vou segurar aqui. Eu já vou segurar ele, mano. Pera aí, deixa eu comprar o jugger. Só vou 3 mil, mano. Tem que comprar uma arma. Agora, qual arma? Porra, agora qual arma, mano? Caralho. Cadê a caixa? Cadê a caixa? Tá. Aperte o zumbi. Segura o zumbi aí, ó. Vem de ouro. Segura aqui. Pera aí, tá abrindo uma caixa aqui. Tem que trocar por duas armas. Nossa. Adivinha o que veio? Não sei. Bazuca. Bred. S5G, mano. Tá tirando. Oi. Vai tomar uma roda, eu deixando. Vai tomar uma roda, eu deixando. Aê, caralho. Porra, aê. Onde tá a caixa? Ah, tá aqui. Tá aí. Vocês querem que eu vier? Você já vai virar um round já pra gente fazer o agudo lá? Não, você é louco virar um round? Dá pra fazer nesse round aqui. Dá? Dá. Vambora. Bora lá. Não, Rodrigo, tá mudado pra mim com a bandeira. Só pra você não, pra mim também. Nossa. Rodrigão, tá com uma bandeirona nas costas, tio. Tá escroto, maluco. Tá escrotão. Fica com essa porra aí, Rodrigo. Você vai ter que correr, tio. Vai ter que ser correria. E eu coloquei minha tela preta e branca. Tamo, tamo. Tamo, tamo, tamo. Pera, filho de merda. Ficou o problema da voltar. Segura o subinho aí. Viu, 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 viu. Viu, segura o subinho aí. Segura o subinho aí que eu vou ter que dar uma paradinha quieta bem. Ah, caralho. Já. Pra gente, o vídeo, você usa a espada, mano. Eu esparei que eu vou ficar nas armas. Mano, eu vou pegar a bandana. Ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pronto. Aqui, ó. Onde que é, onde que é, onde que é? Mano, é naquele mesmo lugar, velho. Em frente a estaminou. Na feira, né? É, porra. Em frente a estaminou. Tem que ir lá pra porra aí. Ah, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui. Ah, já era, já. Ah, vai lá, pega de novo, então, Rodrigo. Meu caralho. Pega de novo. Ô, Rodrigo, não reclama, mano. É assim mesmo. Eu tô sem arma pra que é panchada. Já vem. Vem, vem, vem. Eu vou cuidar daqui, ó. De onde você tá subindo. Eu vou cuidar. Cuida daí da frente. Aí, ó. Deu da frente aí. Eu não tenho a questão. Aí fode eu. Não sei onde eu vou enxergar aumentar. Atira no xar não é, mano. Vou jogar na espada aqui, velho. Puta, mano. Sério, juro. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo. Só sei que eu tô usando a espada, mano. Não é nada que eu tô atingindo de bagulho. Protégio. Tá quase, tá quase. Usa a espada, usa a espada, usa a espada, alguém. A minha espada já ouviu. Aí, boa, boa. Terminou? É o que pariu. Não. Porra, vai lá, pera aí, não. Ah, mano. Eu tava sem munição. Tá sem joguinho, mas sem munição você não tá, mano. O que importa é isso. Fica... Mano, olha o canto. Não vai me usar, mano. Eu não entendo você. Ó, o Shadow Man, mano. Shadow Man. Fica de olho mesmo. Tá tirando no Shadow Man, que ele tá nascendo nas minhas costas aqui. Cuida daí. É, cuida daí. Cuida daí que eu vou... Cuida daqui das costas. Fica de olho, cuida daí. Cuida daí, isso. Cuida daí, Rodrigo. Porra, Rodrigo. Que isso? Deixa eu passar, tio. Mano, tá tudo em preto e branco. A bandeira tá nas minhas costas. Meu caralho. Mano, reviva o cana aí. Vou lá embaixo pegar o bagulho de novo. Vai lá, vai lá. Coletiva, olhem só praquilo. Valeu, velho. Caralho. Boa. Vem logo. Vixe, vixe. Começou tudo, velho. Ó, cuida daqui da frente. Deixa o cuidado aqui da frente, vai. Vixe, não vai dar. Eu não vou dar de conta, não. Eu não vou dar de conta, não. Não vou dar de conta, não. Mano, fica de olho no Shadow Man. Pô, tá caindo demais, mano. Já vai acabar, já vai acabar aqui, ó. Acabou, já vai acabar a bandeira. Vai se fular a bandeira todinha. Só cuida da frente, mano. Só cuida da frente aí, ó. Isso, boa. Ainda não foi, não. Ainda não foi, não. Ainda não foi, não. Tá enxergando agora? Ah, mano. Amei, mano. Caralho, mano. Vai lá, Rodrigo. De novo. Vai, caralho, meu escudo. De novo. Oi, mano. Porra, mano. Para de usar o Egan, caralho. De usar o Egan também, pô. Você quer fuder também? Usa o Egan também. Vai lá, vai lá, sim, ro. Mano, quer usar o Egan? Usa pra matar o Shadow Man. Só isso, mano. Só isso. Egan não... Vai ser difícil. Você morre bem na bandeira e não sai. Você não fode. Ao mesmo tempo. Caô é uma missão de tudo, mano. Fudeu. Fica a vocês aí que eu tenho que comprar a munição. Agora eu não consigo colocar a bandeira. Olha o Shadow Man. Fica aí, galera. Shadow Man. É que eu vou ter que comprar a munição. Mano, fica com o Egan. Atira no Shadow Man. Isso é isso. Não é difícil. Vai, vai, ativa de novo. Aí, boa. Vou só pegar uma arma nova aqui e eu vou voltar pra aí. Ah, mano. Bazuca, mano. Vai tomar no cu. Porra, tem que tomar uma arma nova urgente. Agora, filho da puta. Agora eu tô chegando aí, já. Mano, atira no Shadow Man, mano. Atira nas bolinhas, caralho. As bolinhas vão quebrando a bandeira toda hora. Atira essa porra. O que é o Shadow Man ou a bolinha? Fala pra mim. Mano, os dois. Se não atirar nos dois, não adianta porra nenhuma. Ah, então eu vou cuidar do Shadow Man, vocês cuidam da bolinha. Pronto. Cadê pra mim, vai. Cadê esse filho da puta? Cadê tu? Já foi o Shadow Man aqui um. Cadê o outro? Cadê o outro? Não foi, não foi. Deu, 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 deu. Pega, pega, pega. Não é, não é. Aí. Boa. Boa, o ultimate. O ultimate do meu, o ultimate do meu. Puta que pariu, mano. Como você cai em cima da bandeira? Caralho, mano. Puta que pariu, já tô estressado. Caralho, tem que ficar longe da porra da bandeira pra fazer essa porra de ser. Mano, essa parte é facinho, caralho. Você que tá fazendo merda? É fácil pra caralho. Onde que é, onde que é, onde que é, onde que é. No mesmo lugar, caralho. No mesmo lugar. Bosta, hein. Eu não sei quem tá morrendo, mas eu sei que tá morrendo pra caralho. Não morre em cima da bandeira, mano. Você não tem outra arma, mano. Compre uma short dentro da parede. Compre alguma coisa, velho. Ah, HBK. Quebrou. Vou pegar de novo. A gente não vai fazer esterangue hoje, não. Nem estou dando. Mano, cada um. Se cada um se posicionar bem e matar as bolinhas, ninguém vai cair. Eu não sei quem tá morrendo. Já era. Pegar de novo. Em cima da bandeira, porque daí as bolinhas vão lá e estouram em cima da bandeira e fode a bandeira? É? Ah. É, é. Vai estourar e vai quebrar na bandeira. Deixa eu ver o retor civil, vai. Vai que eu vou ter que pegar... Vou ter que pegar o escudo. Vou botar esse lugar. Mano, o cara... Mano, o cara... Eu tô aí que não. Quer saber? Eu vou começar por outro lugar. Onde você vai começar? Nossa, Rodrigão. Isso aqui mesmo? Fala. Pronto, galera. Pronto. Agora é pronto, caralho. Pronto. Pronto. Ah, ficou em cima da bandeira, Henrique. Xadomei. Ninguém matou Xadomei. Não posso fazer nada Mano, a gente vai comprar então A gente vai comprar Vai comprar o Junior Voltei pra cá Voltei pra cá Vai até acabar na munição Vocês não querem dar uma parada Fazer ponto e tal Não é melhor não Ixi, é melhor então Então vamos tentar Essa última vez Caralho, caralho Vou morrer É isso, bora Vai todo mundo pra essa área Ok, já vou descer lá embaixo Só tenta não passar de round Obrigado Meu Deus Vou pegar os últimos Temos Plurik Toque a Plurik Toque a Plurik Toque a Plurik Toque a Plurik Daí, ó Sucesso Caralho, tem 25 quebra Desenvolvido Toque a Plurik Toque a Plurik Toque a Plurik Tô indo E aí Pode Dá um tirinho Aqui Mano, alguém tem que comprar um Windows Line Eu vou me esforçar pra segurar um zumbi aqui Porque tá foda Quase eu morro Quase eu caio Quase o caralho Alguém tem um Max-Sama aí Eu nem todos os dias poderia jogar uma granada Porque eu não estou contando mesmo Que coisa que você tá segurando aí? Não, peraí Tá foda, tio Tô sem munição, mano Tá cheio Angelos aí Não precisa de gratidão Um simples Obrigado e uma divina de sangue são os estrangeiros Tem garrafa pra mirar e atirar na luna, mano Oi? Tem garrafa pra mirar e atirar na luna, mano Segura no zumbi aí, galera Não dá pra segurar, não Resolvi mudar o... Vocês estão com o zumbi aí? É Algum instante Tem que irão aí, se esforçam Aqui tá foda Ele tá na entrada do Kano Ah Não dá pra segurar, mano Ah 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 E aí 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 Galera Cês tão com o zumbi ou não? Eu tô com alguns aqui Tem algum aí, Kurt? Um monte, mano. Não tem como segurar que é difícil. Então mata, mano. Você tá segurando o spawn. Peraí, peraí. Segura ele aí, segura ele. Segura a festa aí. Deixou? Deixou. Vem zumbindo aí. Puta suave. Deixa eu matar esse filho da puta aqui. Peraí, tem um crawler ali. Ah, não. Já tem um crawler aí. Não tem um crawler ali. Não tem um crawler. Não tem um crawler. Eu vou ser infectado. Chegue mais perto do que isso. Cuidado, esta roupa foi feita pelos melhores alfaiades. Tá, eu vou fazer o peca punch aqui. Mano, eu tô sem munição. Eu vou comprar uma caixa. Fazer peca punch aqui. Daqui, ó. Cheguei. Cheguei. Cheguei os bons. E morreu. Não tem um crawler. Não sei não, mano. É até assim. Ele caiu por um crolo Cusão Mano, tem alguma plantinha roxa? Vem com a gente Um croco A Cusão Eu errei Eu errei o que é esse moço uma fala com a boca mano tira o microfone do cu tá ouvindo agora porra da puta tô ouvindo tô ouvindo roubado vixi só mistério catra não filho cadê a caixada eles vão fazer a bandeira já não tem arma ainda mano e aqui é meia-noite e pouca quer ver ó meia-noite 45 o manau do amazon a outra não é só ele que é de manau só é é é obrigado por me falar e aí e aí o rock delícia Abre aí, Rodrigo. Se o Rodrigo atirar uma dingo agora, mano... Duas dingoes? Vou dar até um... Traga um escudo lá, galerinha. Vou esperar o zumbi quebrar o meu aqui. Vou pegar um zeradão. Nossa senhora. Então, você vai fazer o seguinte... É, cacete... Entende, mano... É, no ar, no ar, no ar. Pronto. Ó, tem alguma planta roxa? Cacete. Não Vou falar assim, ainda é Kurtboxeador Não, Kurtboxeador, pronto Ô Rod... Rodrigo Caralho, pensei que eu tinha caído, mano O Vitinho começou a andar tipo em vão, assim, sabe? Tipo, olha, de novo O Vitinho começou a andar em vão Ai, opa, ai, ai Quase Ó, aonde que vai ser? Vai ser aqui no meio agora, né? O... Não, não é o Kurt, é o Rodrigo Tem o Rodrigo, vai ser aqui no meio, né? Tá bom Vai, peraí Fica aqui no meio, senhor, filha da puta Mano, em frente ao Staminop Staminop, Staminop, Staminop Em frente ao Staminop Agora sim, agora sim Em frente ao Staminop Já, comi Ó, senhor, você vai ficar aqui, ó Vai ficar aqui, atirando aqui, ó Beleza? É, você, senhor Você, senhor Vitinho, é isso mesmo Aí vem, senhor Vitinho, fica nessa posição Foda-se, fica na sua posição Foda-se, fica na sua posição Mano, eu compro uma shot Deixa, deixa que o Mato, deixa que o Mato cheia do mesmo Só ajuda nas bolinhas Ó, galera, eu não quero Para de contar de porra da bala Não foi ainda não Não, não, mas ainda não foi Aí Acabou aí, ó Fez barulho agora, não fez? Agora fez Peraí, deixa eu revive primeiro ele Porra Aí pega o Max M Pega logo, pega logo Vou tomar no cu, mano Vou tomar no cu Vai lá, filho Ah, não, mano Não, não, não Vamos fazer essa porra de novo Volta pro mesmo lugar Boss Porra, Rodrigão Mano, eu não vou colocar a bandeira não Primeiro eu mato o boss Caralho, mano Fodeu Tem voz Olha, mano Tô brincando com a treinoforte Agora ele tá mais na minha direção Mata ele tá de Regan E alguém aí, caralho Mata esse filho da puta Boa Tem quantos boss Vem, Rodrigo Falta você, mano Que tipo Tinto Olha Ai, é importante Deixa eu subir Esse é bem A gente vai subir Que tipo de Desce A gente vai subir E A gente vai subir A gente vai subir A gente vai subir A gente vai subir Você deve dar aí, menino, diga. Mano, se você ficar colado na bandeira, parado, vai morrer, velho. É você, Rodrigo, que deu lado da bandeira. Ah, já tocou o finalzinho, mas... Deu certo que eu vi o barulho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa. Mano, eu vi na bandeira, eu vi na bandeira, eu vi na bandeira. Vai tomar no cu, caralho, filho da puta, vai pra bandeira, caralho. Porra. Caralho, pega a bandeira lá, Rodrigo. Mano, mata o boss da minha, não. Tem dois boss aí. Tem dois. Liga a bandeira, liga a bandeira. Não, mata aí quem tá de Ray Gun. Porra. Porra. Dá um, dá um rolezinho aí, ó. Saca a bandeira. Espera um pouquinho aí, dá um role. Relaxada. Porra. Eu vou morrer. Eu vou morrer. É a merda, Reverim. Fudeu. Porra. Porra. Bora fazer ponto. Bora fazer ponto, vai. Mano, vai pegar a bandeira, velho. Tem uma role de bichinho. Vai pegar a bandeira. Não vamos dispersar esse role, não. Pelo amor de Deus. Deixa lá pegar. Deixa lá pegar. Deixa lá pegar. Deixa lá pegar. Vai, realiza aí, ó. Já vou pegar. Já vai pra lá. Já pode pegar? Vai, vai até essa porra. Peguei. Ativa a espada aí todo mundo também, vai. Ativa a espada. Vamos ficar sem stamina, foi uma bosta, mano. Cara, é uma merda. Ativa a espada. As costas aí, ó. Cuida das costas aí, ó. As costas da bandeira, lá onde subir a escadinha. Vida lá. Vida lá que eu tô cuidando aqui da frente aqui. Vida lá. Mano, usa a espada, velho. Usa a espada. Usa a espada, hein. Eu tô vivendo. Eu espero que eu tô usando aqui. Quase, quase. Não, não, ainda não, ainda não. Ainda não deu certo. Bora. Ai, vai, 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 vai. Vou cair. Vai, 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 vai. Usa a bandeira, usa a bandeira, aí. Usa a espada, usa a espada, usa a espada. Usa a espada, usa a espada, usa a espada, usa a espada. Usa a espada, usa a espada. Ah, vai tomar no cu, mano. Caralho, mano. Vai virar um round, mano. Meu Deus, deixa eu navegar. Eu tô aqui. Cadê a caixa? Puta, pegou já. Bora. Vem, Rodrigo, que é o primeiro aqui? Quer saber? Não, não, não. Footlight. Footlight. Footlight, tá. Footlight. 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 Eu vou ficar aqui, ó. As costas aí, ó. As costas aí, porra. Shadow Master. Olha a bandeira, tá cortando. Falei, mano. Não. Vou abrir uma caixa ali pra ver o que vem, mano. Vou pegar a bandeira de novo. Se você ficar matando bichinho, vai passar uma odd. Fodeu. Falei, não mata os bichinho. Pega o McZen, pega o McZen. Porra, mano. Não sei se você ficar matando, né. Pega como quisendo, né. Pega o McZen. Vamos jogar um lanão, mano. Vai dar uma bandeira de novo. Ah, eu entendi. Porra, mano. Porra, a gente tem que... Porra, tem que pegar o Drill Geapon, perra aí. É, mas você ficou abrindo plantinha lá no começo? Cadê o Manger? Fica da puta! É... Eu desci aqui em baixo já para fazer isso. Olha, ele está aqui. Mata ele. Eu vou morrer para o Lego. Super! Caralho. Tá foda tio. Vou cair. Puta que pariu. Revive aqui por alguém. Lá no... Eu estou aqui no... Take a Punch. Vai acabar. Alguém pega a fera e vem aqui no Take a Punch por favor. Nossa, caralho. Você acolhe o N, né, Rodrigo? Tô. Vai, escola aí. Já tentou aqui, já chegou. Já chegou, já chegou já. Você precisa sobreviver para me ajudar a escapar desse tormento. Uhum. Tem que querer. Eu vou morrer lá. Eu vou morrer. Não dá pra por. Estão batendo. Ele está batendo. E aí... Beleza. Estão batendo. da bandeira ou vocês não fala mano aí pronto quebrou quebrou nossa agora faz o ponto que a gente comprou endos line os caralho é e não sei se beber isso foi uma boa ideia é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí ajuda pra caralho E aí é por causa de que se der virado ele revirou a sua própria lá entendeu então traduzir é tipo assim você pega um bagulho de arma é um segundo pé que é forte é uma habilidade E aí E aí E aí eu tô acabando na habilidade melhoradinho e mano não tem como não para isso no vídeo né que tem que não o aralho a nossa agora morro agora morro a porra pesada acho que não é right não morri não me tem aqui tive que dar uma leve imitada e aí já me fez já o deu aí fode eu a nossa vez um e pra caralho também porra é aí você não tá no trem a coisa é por causa que eu dei uma metade aqui de um dia do ronaldinho e eu eu tentei segurar um aí em cima aí que aqui embaixo eu e o Henrique não vai dar não um dia o Henrique tá onde eu e o Henrique estamos tá cheio de zumbi Ah eu caí vem cá Henrique rápido pelo amor de deus mano pega a bola desse aí e aí o mano você não sabe onde eu tô mano e já já pegou besta não adianta não e aqui ó aí vira esquerda chegou a boa agora eu tenho que me virar aqui e aí eu quero pegar esse tipo de cola oi demais e está nascendo ainda mano que pariu eu tô sem munição acabou a munição como mano como você tá aí o velho e acabou aqui acho que acabou 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 não é todo mundo não era você e aí eu tô sem munição tá com um zumbi aí henrique ainda tá né e também então sempre esses dois aí e com cada transformação subsequente eu fico mais confiante com os meus tentáculos é toda a espalha pior eu não sei o que acontece a plantaADE peraí boa aí pronto 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 Filha da Puta eu vou pegar essa porra Não dá não mano, só pega um Mas não deixa Não deixa o 21 pegar Não, não, algum de nós três Só menos o 21 Eu já peguei, tá no cimbalo Tá no cimbalo Então pega lá mano Alguém me dá um cover aqui Eu fortaleço aqui e ajudo também Já montei Agora deixa eu tentar a sorte na caixa Segura o zumbi aqui, quem tá aqui perto de mim Aqui embaixo Alguém que tá aqui embaixo Alguém segura aqui por favor Eu vou só abrir uma caixa aqui Uma caixa Comprar uns perks Peraí, eu vou abrir uma última caixa aqui Peraí, calmaí Ah não Pega a bandeira Oh caralho Pega a bandeira Pega a bandeira Pega a bandeira e bora Sobe, sobe, sobe junto comigo Vai Wow Coloca isso. Boa! Minha nossa, que AP. Meu Deus. Pelo reload, hein? Dá um covezinho aí. Boa! Nossa! Ah, eu sei, mas é que você vai ficar spamando, ó. Tá quase acabando já, hein? Aí, vai, vai, vai. Acabou, acabou, acabou. Acabou, né? Boa, acabou. Droppou, pega. Maxima. Pegou. Bora, próximo. Vai, vai. Nossa, mano. Essa é muito fácil. Ah, quebrou? Ninguém matou o Shadow Man. É, ninguém? Alguém não, tá na sério. É, tá bom. Tá bom. Caralho, caralho. Pega essa porra, rápido. Pega essa porra, não vai ficar acertada. Você acha que é como assim? Um, dois? Pega. Vou pegar essa porra, reviva o cara aí. Vai lá, vai lá. Dá um cover lá, ó. Aqui, ó. Nossa, pode ser lá. Mano, eu vou... Ativa a bandeira. Ativa a bandeira, ativa a bandeira não. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem nenhum punk, bichão. E eu não morri... Eu não morri aqui no bagulho mais do que o do jogo aqui, praticamente. Sai da bandeira, mano! Sai do bagulho! Ah lá! Coloca, Rodrigo. Aí, pronto. Ok, só agora deu pra colocar. Foi. Cadê o The Apple? Cadê o The Apple? Ah, só tem mais uma munição. Ah, só tem mais uma munição. Espera, calma. Mate no meu. Tô boa. Olha o Shadow Man, olha o Shadow Man. Olha o Shadow Man, boa. Boa. Vai, você deu uma boa. É. Boa, agora tem a munição. Mas vou ficar de olho nesse Shadow Man aqui. Opa, apareceu. Manta o Shadow Man. Tchau, tchau. Já foi. Vai, cadê? O The Apple? O The Apple. O The Apple, ó. Aí, boa. Não, tira. Matei o Shadow Man, já. É o Shadow Man, boa. Matei, já. Tá agilizado já no Shadow Man, ó. Achei da velha, achei da velha. Ah, tô boa. Aí, ai. Filho da velha, como assim? Mano, vocês não estão, mas... É, é... Mais? Não foi muito? Eu descarreguei o Paint dela. Vocês não estão fazendo porra nenhuma. Vocês estão achando que o Android Web é o quê? Ah... Mister... Foda... Que mata tudo de uma vez só? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vou brigar. Mano, ativa a porra da espada, velho. Nossa, corre aí. Revive eu. Revive eu e o Vitinho. Vem, chega aqui, Vitinho. Ah, mano. Eu tenho tira de um... Pega a besta aí, pega a besta aí. Pega a besta, pega a besta. Deixa eu pegar a bandeira lá. Vou morrer. Vou morrer. Pega a besta aí, ó. Pega a besta aí. Como é que a gente tá conseguindo... Revive eu primeiro aqui, mano. Ai, cara. O mesmo brilho? O mesmo brilho na sala. Ah, não tem como não. Já era. Eu já era, mano. Ai, cela da puta. Boa, 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 boa. Agora eu já era. Vai que eu vou fazer rodinha e tentar aguardar um... Um... Se você conseguir me reviver, mano, eu tô com uma... Oh, você tá onde? Você tá onde? Eu vou aí, eu vou aí. Tô chegando aí. Tá na frente da... Primeira porta. Veria. Ai, valeu, me reviver, porra. Não, não. Ainda não, ainda não. Não pega. Não pega. Bora fazer ponto. Temos que comprar as postes. Temos que ficar todo mundo de post. Temos que ficar todo mundo de post. Tem que ficar. Nossa senhora. Calma aí. Tem crawla já? Você? Pera aí. Mas acabou o round? Ai, meu Deus. Acabou de começar. Mano, tem muitos ambis. Tem muitos ambis, é verdade. Pera, vamos junto. Mano, o Vitinho, ele morreu pra caralho. E matou... E ele matou quase mais que eu. Pega a bandeira aí, vai. Não, não, não. Ainda não. Calma aí. Mano, a minha tela... A minha tela tá a mais escrota de todos. Vocês ainda tão ruim pra caralho. Vocês não tão ligado o quanto a minha tela tá escrota. Tá preta e branca. Tá com o bagulho da bandeira na frente. Mano. Dois. Tenho. Uma. Mas não vai segurar, não? Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Meu Deus. E aí, beijo, hein? Puta, peraí. Meu fone caiu. Aí, me fode todo. Olha, tem um cronor aqui. Vou ter que cair de correr. Eu vou ter que ruxar de menor, não. Não adianta, não. Peraí. Puta, que pariu, mano. Puta, que pariu, mano. Ai, meu Deus. Pasa. Vai. Preciso pegar o escudo também. Puta, que pariu. Pegaram a bandeira, tio. Bora, vamos então. Relaxa, relaxa. Vou pegar. Eu vou morrer. Coloquei o fone. Pegaram a bandeira de novo, tio. Foi eu. Bom, então vai. Que agora vou ter que pegar o escudo. Tem que comprar os bagulhos aí. Segura aí, até ela quebrar, mano. Segura aí. Segura a bandeira até ela quebrar. Pronto. Quebrou? Meu Deus. Não, 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 não. Eu já morri. Não, não, não. Pode ficar só bom. Pode ficar aí. Pode ficar aí. Kurt, não vem aqui no cano. Eu tô correndo, tio. Nossa, passa lá. Eu tô correndo. Correndo. Correndo, corre, corre, parceiro. É porque só tem aquela rota ali, mano. Não tem como mudar de rota. Bora, vamos fazer pote e deixar um crawler, hein. É, tem que deixar lá na almazinha. Não, 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 não. Ele já tem a espada opalha, não é? Então, você não tinha nem que pegar a espada cup verde, né? E também, senão ele não teria feito o bagulho com a gente, entendeu? Então, ela tá no ovo, cacete. Deve tá bugada a textura dela. Não, peraí, não tá ainda, não. Mano, ainda tem zumbi pra cascada. Mano, não tem muito aqui no Riot. Você não tem noção, demais. Mas não dropa um Max Ammon, né? Morreu. Aham, só. É, fácil. A gente tem que fazer todos os raios, é? Não, mano, não. O primeiro tá facinho de fazer. Não, o segundo é mais fácil. Eu tenho que pegar uma... Porque depois vai ter que voltar pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá, escrota. Acho que sim. Tô fazendo ponto pra comprar logo tudo, entendeu? Eu não sei, mano. Você... Você já tem... Pera, 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 pera. Você tem uma Ray Gun, não tem? Ele já tá com um pack? Ah, tá. Então, dá upgrade na coisa. Não, não vem aqui, não. Vocês tão segurando algum aí ou não? Tenho aqui. Tenho aí? Então tá, pera aí. Matei todo mundo já, pode vir já. Tá, e eu vou lá em cima abrir uma caixa pra ver se vem lá na boa e eu vou comprar meus perks. Eu quero que eu vejo o McSendor, velho. E aí, eu quero escadar. Cadê o Speed Rolo? Tá aqui. É, eu preciso comprar perks também. Tem um que andar todo pra que é panchado, arquivado e armado. Porra, mano. Eu sei. Pera aí. Não mais dá nada. Pera aí, sai a torre. BRM. Boa, mano. Mano, procura um assunto que é em McSendor, velho. A minha BRM tá muito mais nada que minha Jingle, mano. Pera aí, cadê o Double Tap? O Waterfront. Pera aí, que pariu, mano. Pega a bandeira, pega a bandeira, pega a bandeira, pega a bandeira, pega a bandeira. Pega a bandeira. Pega a bandeira. Agora, agora, agora tu deu nada. Então não vai ser nada. Pega logo com a porra da bandeira aí. Acabou de spawnar um boss. Pega a bandeira. Pega aqui, pariu, mano. Pega aqui em cima, hein? Deu. Pega logo, mano. Boa! Agora, cadê o boss? Opa! Eu vou usar minha espada. Usa sua espada também. O que eu tô usando aqui? As costas, as costas, as costas no chai também As costas no chai também Não tem munição Bosta aqui Não usei a espada de vocês ainda Bosta aqui o quebrado com outro bolo o que que vem fala que é um mês e começa ainda não mano tem que fazer tudo isso quando tiver tá tranquilizado é sério mano a gente vai fazer tudo agoniado mano não tem como não a pessoa fica agoniado tá tranquilo mano tá tranquilo tá favorável tá favorável tá tranquilo eu vou mandar nudes aqui agora oi e você munição nenhuma eu vou pegar tenta pegar uma de lá para vocês aí o capeta não tem munição eu não tenho munição de nada eu vou mano falar um negócio sério para você pega e eu acho que descobriu como que faz o ritual do fogo hoje é do arco de fogo e aí e não soltou o vídeo hoje é o recarrega todo mundo aí pega logo lua senhor glória a e aí e aí e pegar porra da bandeira e pegar a bandeira vou pegar a bandeira pegar a bandeira pegar a bandeira pegar a bandeira rodrigo o que que tá preto e branco essa desgraça porque ativei um bagulho de preto e branco nossa que bosta cara mano cadê vocês cadê vocês cadê vocês cadê vocês cadê vocês o que é sensual liga energia lá então parça o al being a bandeira no bambu um pouco aqui街 um e aí 60 e aí Pega a bandeira aí. Tem não. Ué, porque só... Pega, mano. Pega a bandeira. Pega. Aí, vem. Por que que voltou a cor por um tempo e depois parou? Já por aí chega aqui, ó. Tá vendo? Põe a porra da bandeira. aqui mano só passar aqui em cima no chão tio é só estou perdendo a bandeira mano mano aqui eu passa em cima os é buceta Você não tá nem em cima Aqui, ô satanás Não é aparecer, mano É só você passar e apertar quadrado Bem aqui, ó Bem aqui onde eu tô Bem aqui onde eu tô Ai, meu peru torto Não vai aparecer pra você apertar quadrado Você tem que apertar quadrado só Então, tava saindo Mano, olha aí Olha essa bandeira Mano, atira no Olha o shadow gay A tela do Rodrigo tá mal bugado, tio Vai, pega essa buceira Mano, que ela não passa no bagulho rosa Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 A CINDRAZO LINE aqui ajudou pra caralho, tio Bora, bora, bora Útimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Vai, passa aqui na frente É isso Tá, agora vai Vai cada um pro lugar Aí, filha da puta Pega o que quiser, mano Vai, vai, vai Passando Passando Vai, 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 vai Nossa, meu Deus A gente vai ter que fazer Passar de round agora Vamos segurar um agora, hein Vamos segurar um agora, hein Rodrigo Rodrigo Quantas down, ck? Sete Eu e o Rodrigo, somos que menos, temos baixa, um tem trinta e um, o outro tem trinta e um, o outro tem trinta e dois Trinta e dois Olha isso Olha isso Porra Tá tranquilo, tá razoável, tá tranquilo, tá renovável, tá tranquilo, tá desfavorável Tá desfavorável Cê é foda Cê é foda mesmo Tá tranquilo, tá renovável, tá tranquilo, tá renovável, tá tranquilo, tá renovável Pelo menos Pelo menos Caralho, velho Tá foda que é partida Só um negócio pra vocês, mano Pelo menos com vocês, o Rodrigo não dorme no meio do easter egg É com a gente, é porque é com nós, né mano Não, é porque ele tá carregando mesmo Ai, coitado do Rodrigo, segura aí, segura um zumbi aí Lógico, mano, ficar segurando um zumbi lá nos a .... no meia hora pra segurar um zumbi, fazer esses bagulinhos, dá o soro Pessoal, toma no seu c ... O pior do que, porque você que, se deixou um zumbi comigo, filho Ai, que delícia, cara Segura o Zumbi aí, Rodrigão Mano, a gente vai ter que passar de round de qualquer jeito Mas segura só pra fazer o P.K. Punch, mano Mano, não sei lá, eu vou tentar Porra nenhuma Sim, é sério Aproveita só, mano Mano, puta da round Mano, round 24 e o maluco consegue Tá com 550 pontos Agora 800, filho Pariu, viu Ele parei Mano, 32 down Meu Deus, cara Esse aí é mito mesmo Puta que pariu Não, pior que teve uma hora, né Que eu falei, pô, tem nego com 25 downs E o cara com 25 downs só caiu uma vez Dupo que eu saí, velho Cara, é foda mesmo, velho É, realmente É, realmente É, nessa manhã jogando uma cumba Que eu, filho Você já tava com 90 downs já, ô Rodrigo Tá achando que você ia estar com 7 Ah, lá, 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 lá Tô só com 7 É, na moral Só com 7 Só com 7 Só com 7 Passa lá enquanto ele tá fazendo 7 Só com o gargão de ser atalho Não, não, não Peraí É, que tal eu ir comprar uma outra arma Que eu vou comprar uma outra arma agora Peraí Pera, 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 pera Saiu o sonzinho da caixa lá, né Aquele Só que a caixa tava no canon Você está quase terminando a easter egg O cara vai lá e cai Aí você entra Aí você entra Onde que tá, onde que tá o gabogã Que eu quero comprar o insaciável Onde que tá o gabogã Ô, Samuel, eu deixei aberto A sala, se alguém cair, fala da joy Onde que tá o gabogã nessa bosta Esse cara caiu geral Caiu do jogo Caiu da PSN Caiu tudo Caiu energia Nossa, fureu Samuel, minha tela tá muito escrota, mano O que você tá vendo aí? Tô vendo a bandeira Porra, é um bagulho chato Sabe o que você faz, mano? Fala um zumbi, tá ligado? Aí, você se mata É, é, é Aham, vou me matar, sim Cadê a porra do gabogã? Alguém sabe me dizer? Aí, você vai morrer Na hora que o cara passar de rádio Você vai reviver É, só que... Mano, eu tô carregando os caras Se eu morrer E não der tempo Peraí, você tá me carregando Tô carregando Ah, só agora, né? Só agora Eu matei Eu matei 178 Eu matei Eu matei Ô, Rodrigo Ô, Rodrigo Ô, Rodrigo Ô, Rodrigo Ô, Rodrigo Fala, caralho E aí, seu porra Por isso que eu mandei Os caras salvar Um zumbi, tá ligado? Aí, tipo Você morre Com aquele zumbi só Tá ligado? É Mas os caras Aí você compra as armas de novo Tem que ter dinheiro pra caralho Mano, eu não tenho muito ponto não, velho Você não acha que eu vou usar? Eu vou tentar deixar Minha arma alto o forno, mano Mano, quando eu vi nada Mano, na moral A parte mais fácil que é essa A gente tá tomando no cu O que? Bem mais foda? Mano, quando eu fiz esse easter egg aqui Na segunda tentativa do De prender o Shadow Man Eu fiz Tipo Eu consegui fazer, tá ligado? Esse easter egg foda, mano É o The Heisen Draken É o mais foda Mano, namorado Se os caras não conseguem fazer Esse easter egg aqui, mano Do The Heisen Draken Não vai fazer nem foda Nossa, não Do The Heisen Draken Vai ser foda, mano Pra eles fazerem Se a gente não consegue fazer isso aqui Vai ser foda Não, o The Heisen Draken Não tem que ver, mano Vai passar mal Se você errar um passo Você vai ter que reiniciar tudo, velho É escroto Aquilo lá é do capeta Você não deu a parte de atirar A bagulha de show Não, o arco de flecha é do raio O Rodrigão faz numa boa Eu faço o arco de flecha E dá uma suave também Do lobo Ah, sim Do fogo, né? Oh, oh, oh Pera, 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 pera Escuta 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 Vamos pro waterfront Entendeu? Waterfront Entrada do waterfront Entrada Entrada Aqui já Aham Jess Pink Jess Pink Mata Um bichão aí Pode, vai Vai, vai, vai Passei Aí, porra Tamo todo mundo no pé que é panchado Entrada do waterfront Entrada do waterfront Entrando Tamo daqui já Tá aí, tamo aqui, tamo aqui Ó, vou cuidar daqui, ó Vou cuidar daqui da direção da Kudo, ó Cuida aí, ó Da escadona Descendo Vou cuidar da direção da Kudo aqui Não, da entrada Eu cuido Eu cuido da entrada Eu cuido da entrada Mata o boss Mata o... Peraí, tem boss Tem boss Não, boss não Tem o Shadow Man Mas nem si O Shadow Man Creador da punta Um dia, eu pego Cadê a próxima? Onde é a próxima? Ah, chefei Pega a espada 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 ije Shadow Man Shadow Man Shadow Man Pega a espada, pega a espada São três agora pra mentir, é Boa, pegou a espada, vai Atira aí, dá uma vice, boa Demora tanto, mano Vai tomar no cu, hein Pega, pega Boa, volta com a rodrigão Não, agora é só descer É bom, é porque todo mundo vai ter que apanchar, tá boladão, né tio É agora, é agora, segura, só vai Cabeluda, pode ir pra um lugar lá, pode voltar pra cada um no lugar de rodar Pode voltar, pode voltar Pode voltar Tchau pra você Filha de uma puta, mano Filho de uma puta Vamos Nossa Caralho Agora fodeu, mano Vai ficar faltando só um, né, agora Só um Tinha que virar um round Nossa, tomara que eu não tenha perdido a Wonderweapon Conex Interrupted Conex Interrupted Aí voltou, 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 voltou Aí pronto, voltou Ah, não Mano Que que tá acontecendo, velho Mano Mano, eu não tô entendendo Mano, eu não tô entendendo Mano, tá dando Conex Interrupted pra mim, velho Que porra é Minha voz não tá travando nem nada Minha voz tá de boa Ah, mano Só falta os caras querem entrar em manutenção agora, né, velho Ah, eu não acredito Mano, o servidor deve tá entrando em manutenção, não é possível Aí, não Ah, bosta Ah, vai tomar Faltava só um, mano Só faltava um, mano Tô dando Conex Interrupted pra mim Internet podre, gente Ai, caralho Que internet podre Não é nem a net do Rodrigo, mano Senão ele já tinha caído a party É o servidor da triarca Ah, vai tomando o olho do cu, mano Não, mano Olha que, mano Que servidor de mulher tomando o olho do cu Eu vou morrer pro boss Eu vou morrer pro boss Oh, olha o ato aí, ô senão, esquece seu nome, hein, Henrique Aí, morri, voltou e morri Ah, voltou Voltou Mas foi morri Mano, sobrevive 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 Por favor, sobrevive Mano, sobrevive Puta A bandeira sumiu de mim Glória a Deus Fodeu Mano, fica vivo Eu confio em você Você é meu herói, viu Você é meu herói Vai rodar lá embaixo Morreu Você vai ficar viva, hein Ó Tô colocando as forças positivas pra você, hein Você é o cara Tá vendo? Falei que era o servidor Filha da puta Ai, caralho Passou, passou Glória, Glória, Glória Ai, meu Deus Isso Calma, calma, calma Nossa, tô até nervoso Você tem jugger Você tem jugger Você não me assusta Nossa, fodeu Vou voltar com 1.500 só E aí, todo mundo vai voltar fudido Nossa, quase ficou preso É louco Só tem ele vivo Só tem ele vivo Vai dar novo Vai dar novo Vai dar novo Vai dar novo Ai, que delícia, cara Caralho, mano Enfiei a merda pra dentro Pra dentro Porra Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Mano, calma Tá correndo muito Vai, vai, vai Vai Nossa Ai, ai Boa, boa Eu não tenho DLC não, só o Rodrigo Eu tenho Todo mundo tem Boa, boa, boa Pronto Boa, boa Pega a espada e sai a matar todo mundo agora Como é que vem, mo Não, sei Usei a espada, usei a espada Ah, o Rodrigo Porra Caralho, oxi Calma, mano Calma, não corre muito Não, porque senão o zumbi Ele meio que se espalha Todo Mano, não mira, não Não mira, não mira Não, não Não Nossa, tô nervoso Nervoso Nossa, onde você vai rodar Meu Deus do céu Você não vai tomar caixa não Vai pegar um ondinho Que eu quero fazer Não, não vou Maluco, você é maluco Vai travar numa ponta de tarde Vai travar numa ponta de tarde Vai travar numa ponta de tarde Já falei Quando encher, pega a espada Pega a espada Pega a espada Não, pega ela Pega ela Pega ela Pega ela Pra mim tá parecendo a espada Campo Grande Aham Não, a espada dele tá azul Mas o símbolo tá vermelho Bugscro Ai não Faz caralho Só apertar X uma vez E se vai mano Meu peru Torta Ih rapaz Nossa Sai daí Caralho K pigные Cadê Sai daí Sai daí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Você tá brincando a ver se você... Meu Deus do céu, você tá fodendo muito, cara. Cuidado. Calma, 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 concentra. Cala a boca, cala a boca. Se é que fica calado com todo mundo aí, ele se concentra. Nervolter. Não! A filha de uma puta! Ai, cara! Nossa, tem que ter isso, não. Tá bem? Ele tá mal ali. Cara, fureu escrocamente ali, mano. Meu Deus. Puta, que pariu, viu? Olha o easter egg. Nossa senhora, cansei. Finalizar a live.